Então, vamos lá. Como que a gente pensou um pouco esse nosso evento do dia de hoje? Então, nós temos um dia todo de atividades que está justamente sobre essa chave dessa rede, que depois a gente vai conversar mais à tarde, mas até para quem não vai ficar com a gente hoje, mas de alguma forma a rede foi pensada, ela foi gestada a partir de uma ideia que surgiu um evento que nós realizamos em maio desse ano, sob a chave dos 250 anos de Campinas, reunindo alguns acervos, algumas instituições que guardam acervos da cidade, e surgiu a possibilidade de se criar um ambiente de trocas, um ambiente de trocas de experiências e de formação interna à cidade de Campinas. E, de alguma forma, isso acabou surgindo, nós aproveitamos um pouco a necessidade que nós tínhamos de algumas contrapartidas do projeto da Lei Paulo Gustavo, então nós já pensamos, por que não? Por que não pensar algo junto, algo casado? E aí a proposta é que esses eventos sempre tenham um momento de formação, um momento de oficina, e depois um momento da tarde de debate, de trocas, até para a gente se organizar enquanto grupo, pensando políticas, pensando iniciativas. Nós já percebemos que, veja, a rede nem começou, e a gente já percebeu que essa rede já furou, porque nós pensamos como instituições de Campinas, mas nós tivemos várias inscrições de cidades da região, e que, com isso, a gente vai pensar até a organização dessa rede de uma forma, não apenas Campinas, mas talvez Campinas é a sua região metropolitana, e depois a gente vê como vai ser. Então, vamos nos organizar. Então, esse primeiro tema, ele nasceu, essa nossa conversa de hoje, nasceu muito nessa chave do que a gente tem pensado nos 100 mil nos últimos anos, desde o projeto PROAC, que a Maria Alice colocou, que foi quando nós colocamos, nós instalamos aqui no Centro de Memória, um repositório arquivístico digital confiável, e que foi o primeiro da universidade, de que hoje nós temos um projeto maior, que é o Red Zap, mas a gente sabe que muito se beneficiou de algumas discussões que nós tivemos, por conta, justamente, de um recurso que veio externo, que a gente conseguiu essa configuração. Eu acho que é importante, antes de começar, até mesmo essa fala mais técnica, pensar que eu sou um historiador. Acho que está muito na moda dizer, coloque o seu local de fala, mas eu acho que isso, às vezes, é importante. Eu sou um historiador que trabalha em um centro de documentação, sob a chave da arquivologia. Por mais que nós estejamos aqui, unindo museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação, a gente percebe que tem algumas questões que vão interpassar todos eles, vão transpassar, estarão, de alguma forma, compartilhados. Mas eu queria também que vocês entendessem que essa experiência que eu estou compartilhando de trabalho é uma experiência que vem de uma realidade de arquivo, acima de tudo. Então, trouxe, pensei, de alguma forma, algumas questões que pudessem ser compartilhadas, mas eu queria já fazer esse meia-culpa, talvez, de vocês entenderem, até quem vem de outras instituições, de pensar que isso funciona para arquivo, apesar de que eu acho que a gente precisa estourar um pouco as bolhas. E aí eu vou colocar alguns pontos para a gente conversar. Gente, se vocês quiserem, por favor, interrompam, façam perguntas à vontade, não precisa deixar para o final. Qualquer dúvida é só interromper. Então, vamos lá. Então, para começar, eu não sei se eu atrapalho, eu quase vou ficar sentado aqui. Acho que eu vou sentar, porque eu acho que é mais fácil. Acho que algumas questões preliminares. Então, eu vou ficar olhando para cá, porque a transmissão está aqui e aqui está o slide. Mas, primeiro, pensar. Para a gente organizar a digitalização nos nossos ambientes, eu acho que é importante entender a digitalização como um projeto. E um projeto contínuo, que pode ter começo, mas eu não sei dizer quando é o meio e muito menos quando é o final. Porque eu acho que a partir do momento em que a gente faz um salto para o digital, quando a gente pensa que vamos iniciar um processo ou um projeto de digitalização, não, esse é um projeto sem fim. E, por isso, a gente tem que sempre estar muito preparado e organizado para que isso aconteça. Eu sou muito claro, pelo menos na nossa experiência e de outras que eu já vi em outras instituições, que é o seguinte, se a gente não está preparado, não faz. É melhor a gente fazer o trabalho, como dizem, o beabá, simples, de alguma forma, mais bem feito, do que a gente querer atacar inúmeras frentes e a gente não dar conta de nenhuma delas. Então, esse primeiro é um pressuposto que eu tenho muito claro, porque a gente vai ver que digitalização, por mais que pareça que é muito tranquilo, basta pegar o suporte ali, o analógico, o papel ou qualquer outro suporte e colocar em um equipamento e pronto, isso é digitalização, pelo contrário. Isso é 0,5% de uma cadeia de 100% de atividades da digitalização. Então, aí, algumas questões que eu não quero resolver hoje aqui, mas que eu acho que é importante que a gente tenha claro nas nossas instituições. Então, primeiro, o projeto de digitalização leva em conta o como fazer, que equipe eu tenho para poder fazer, que equipamentos eu tenho, como guardar e no sentido do como eu vou guardar esse material gerado pelo processo de digitalização, como dar acesso. Por isso, assim, a gente vai naquela coisa de a gente não conta o milagre, conta o milagre, mas não conta o santo, mas já passei por muitos lugares, por alguns lugares, onde a instituição desenvolvia um trabalho super interessante de digitalização, mas existiam teras digitalizadas, não dá mais para falar quilos, então são teras digitalizadas, e aí isso ficava guardado sem uma possibilidade de ser acessado. Então, de verdade, por que nós estamos gastando tempo, e tempo é dinheiro? Gente, nós, assim, vou falar aqui no CMU, nós somos pagos, pagos com dinheiro público. Então, assim, isso é um mau gasto do dinheiro público investir em um trabalho que depois não vai ser extrovertido, em todos os sentidos. E a última questão, que eu acho que é a mais importante, é, eu posso digitalizar? Eu posso fazer isso? E aí a gente já, já vou dar um adiantamento, um spoiler, de certa forma, que é o seguinte, eu sou proprietário desse acervo? Eu tenho os direitos sobre esse acervo? Porque, gente, aí eu não vou nem falar da digitalização, mas desde os processos de documentação, de processamento técnico, a digitalização, a conservação, cai na mesma questão. Será que, se eu tenho um material que não está legalizado na minha instituição, eu posso despender esse tempo e esse recurso sobre o material que, legalmente, o proprietário pode requerer depois? E, gente, não tem uso capião. Não tem. Então, assim, a pessoa pode chegar e ela pode requerer. Então, eu acho que é um ponto importante que a gente precisa pensar. E se, talvez, nessa conversa toda que eu faço, a gente não precisa resolver os problemas de base antes da gente começar. Claro que não é tão simples desse jeito. Eu, falando, parece que o centro de memória está extremamente perfeito. E não é. Mas eu acho que é importante a gente ter isso muito claro antes da gente começar. E aí, tem alguns pontos que eu acho sempre importante a gente pensar. É que as nossas atividades, nas nossas instituições de comunicação, de salvaguarda, de acervos culturais, não importando qual seja, ela tem que ser organizada a partir de um olhar integrado, e um olhar abrangente sobre tudo aquilo que a gente faz. Então, não adianta querer fazer documentação demais se a minha, se o meu processo de conservação, ele é pequeno. Ou querer digitalizar muito se eu não tenho o meu material documentado. Então, eu acho que é importante começar a desenhar as nossas instituições pela sua natureza. E, a partir disso, começar a pensar quais são os processos de trabalho que nós esperamos. Como esses processos serão organizados? Eu vou ser muito franco. Quando a gente estava na pandemia, nós reorganizamos a nossa área de difusão, que, inclusive, hoje se configura como um setor. Ele era um, apesar da gente ainda dizer serviço, mas agora no novo organograma do CMU, ele está como setor. Durante a pandemia, praticamente a gente só fazia difusão, que era o que dava para ser feito. Só que, a partir do... E isso, assim, surtiu um efeito muito legal. As pessoas, talvez, conheceram um pouco mais o CMU, conheceram mais o acervo que nós tínhamos, mas, a partir do momento que o trabalho voltou presencial, foi necessário colocar um pé nisso e entender que o centro de memória não é apenas difusão. Difusão é um serviço dentro de muitos que estão aqui integrados nesse tripé, que se dá pela pesquisa e o acesso, portanto, entendendo como algo próximo, pela informação, pela geração qualificada de informação sobre o nosso acervo e também sobre a preservação, pensando justamente nesse cuidado dos suportes, que inclui também, aqui na preservação, o cuidado de um suporte que, para a gente, parece que não é muito convencional, mas é aquele que é dado no 0 e 1. Porque a gente parece que se esquece que nós estamos ali cuidando da documentação do suporte, vamos chamar de analógico, acho que fica mais fácil, porque físico, todos eles têm, de certa forma, mas a gente cuida tanto da documentação, por exemplo, em suporte de papel, e está ali cuidando da temperatura, e está cuidando da umidade, mas a gente está cuidando do material que foi, por exemplo, digitalizado, daquele que nós estamos recebendo agora, que é aquele nato digital. Ou seja, o suporte dele também existe. Pode não ser um suporte convencional, do modo como a gente pensa, que é aquela ideia de poder tocar aqui, mas ele existe, ele precisa ser cuidado, porque, do mesmo jeito que se eu desregular a minha temperatura e a minha umidade, ou outras questões de acondicionamento, eu posso levar a ter uma perda completa do material, se eu não cuidar, por exemplo, dos meus ambientes de guarda, os meus storages, os meus sistemas de, vamos dizer assim, de guarda do material digitalizado, ou nato digital, se eu perder, eu também pego para sempre. E parece que a gente só se preocupa com o papel, mas é claro, ou os outros suportes, porque é o que é mais comum. Mas eu acho que de agora para frente, a gente precisa começar a cuidar. E claro que, assim, tem muitas coisas, vamos dizer, esse boom do digital é dos últimos 20 anos, que a gente tem usado mais, não que ele seja dessa época. E tem muitas perguntas que a gente ainda não sabe responder. Como guardar determinados formatos, como dar acesso a esses formatos. Gente, nós recebemos no CMU, e assim, onde está isso? Nós colocamos na nuvem, para guarda, entregamos para Deus, de fato, entregamos de verdade, porque assim, gente, nós temos prints de conversa de WhatsApp, guardados aos áudios. Sabe quando a gente baixa o WhatsApp e vem a pastinha do que está ali em alta, e a pastinha do material que foi o residual do WhatsApp ali? A gente tem isso, e de verdade, eu não sei o que fazer. Não sei ainda como fazer. Como dar acesso e fora, que a gente vai ver que tem outras questões, que a gente está atrelado ainda a esse digital. E aí, vamos lá. O que é nosso pressuposto básico? O que é um pressuposto que vocês vão encontrar na documentação? Por exemplo, que para nós está muito próxima, que é do Conselho Nacional de Arquivos, mas vocês vão perceber que outros órgãos também têm as suas diretrizes, e muitas delas partem dessa dimensão. Se nós não temos um acervo documentado, não adianta pensar em política de digitalização. Não tem como. Até porque, gente, como eu consigo? Já é difícil recuperar um documento dentro de uma caixa, e falo caixinhas de 20 centímetros de altura, que, ou seja, tem um volume muito pequenininho ali dentro, e é pior ainda conseguir encontrar esses materiais dentro do computador. Assim, eu não sei vocês, mas o meu computador é uma bagunça. Eu não consigo encontrar. E aí, todo mundo fala, nossa, mas você trabalha com arquivo, né? Mas as coisas são diferentes na vida. Então, você baixa, por exemplo, eu baixo muitos artigos, coisas. E depois, aí, quando eu percebi, eu baixei cinco vezes o mesmo artigo. E aí, ele vai entre parênteses 1, entre parênteses 2, porque a gente não tem controle, a gente não sabe. Então, assim, se eu não sei o que eu tenho, como eu vou conseguir criar um representante digital daquele material? É isso. Parece que eu estou sempre falando coisas muito óbvias. Mas, no dia a dia, às vezes, os nossos gestores não têm muito conta, porque digitalização é legal, é pop, dá ibope, vamos dizer assim. Mas não dá. Se a gente não consegue demonstrar, que vamos dizer, se eu não consigo criar um sistema de códigos no material físico, no material físico, que eu digo analógico, né? Então, assim, eu quero que fique claro, porque esses conceitos são importantes, mas, às vezes, escapam, né? Mas, quando eu digo físico, eu estou falando do analógico, né? Mas, se eu não consigo ter um sistema de documentação claro e eficiente para recuperar o material analógico, dificilmente eu vou conseguir criar um banco digital onde eu consiga falar, olha, este material analógico, aqui está o representante digital dele. Como que eu faço essa ponte? Até porque, pelo menos para mim, é um pressuposto básico que o código que existe na documentação analógica tem que ser o mesmo código da documentação do representante digital. Se não, não funciona. Se não, eu não consigo buscar. Ah, o sistema resolve. Não, o sistema não resolve. Porque o sistema é a ponta do nosso processo. Tem um trabalho aqui nesse meio que é lidar com todos aqueles materiaizinhos, aqueles PDFs, aqueles TIFFs, aqueles JPEGs e aqueles PNGs que a gente vai conversar hoje também, né? Que vão estar todos lá jogados. Ah, mas basta criar pastinha, espelhar os nossos arranjos, né? Os nossos planos de classificação, né? Mas, não, não é desse jeito. Não é tão simples. Porque, gente, eu vou ser bem sincero, no 100 mil nós já fizemos processos de apagar trabalhos inteiros porque a gente não consegue localizar o material mais, porque foi digitalizado, por exemplo, sem código. Porque não dá. Porque, assim, o tempo de identificar se este é este demora mais do que fazer tudo de novo. Agora, gente, aí vamos voltar, né? Lá no comecinho, isso é tempo, isso é recurso. Aí não pode, não pode. Então, por isso, vamos nos organizar. É melhor perder um mês organizando os fluxos de trabalho do que a gente perder um ano de trabalho todo e olhar e falar, não deu, e aí eu apago. Não funciona, assim, né? Então, é isso. E aí, eu assisti uma live semana passada e era assim, sobre as diferenças de digitalização entre arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação, né? Que estão ali, né? E aí, eu falei assim, nossa, tem diferença, porque, assim, eu fui muito ingênuo, né? Falei assim, nossa, tem diferença, que bom, né? Vou dar uma, vou fazer uma fala semana que vem, né? E é bom, né? Vou me inteirar, né? Aí eu acabei, assim, e aí a pessoa não chegou a lugar nenhum. Porque, de fato, assim, é uma questão, né? E aí eu começo dizendo que, por mais que o meu lugar de fala seja o lugar de uma instituição que se utiliza das metodologias e das epistemologias, da arquivologia, que, de fato, todos nós estamos juntos nesse processo. Temos questões, mas as questões que nós temos são iguais. Até porque, gente, eu continuo repetindo que existe um perigo muito, muito grande no que se refere a... É uma frase meio complexa. Tentei escrever melhor, mas eu vou tentar explicar. Que é os perigos da determinação do tratamento dos acervos ou da natureza da instituição pelo gênero. Vamos lá. Objeto vai para o museu. Papel vai para o arquivo. Livro vai para a biblioteca. Aí eu nem vou falar do audiovisual e sonoro, porque aí, né? Aí fica mais ainda, né? Um buraco sem fundo. E, gente, isso é um problema muito grande. O CEMIL passou por isso. Passou por isso até 2015, quando os setores eram organizados pelo gênero. E o que isso significava? Que os nossos materiais... Apertei? Aqui, eu fiz um pupurri, eu uso ele eternamente, porque foi o meu limite de criação a isso. Que, só para vocês entenderem, isso é um pouco do que é o acervo do CEMIL. Que é um acervo de tudo. Nós temos quase todos os gêneros, ou temos todos os gêneros, muitos e muitos suportes, temos quase todos, né? Temos até osso, né? Então, assim, temos material em marfim, por exemplo. Então, assim, é pensar que nós temos um problema muito significativo de querer ainda ficar nos batendo nessa dimensão de que existem teorias sobre... E que, assim, determinadas teorias ou conceitos que são aplicáveis apenas àquele tipo de instituição. E aos males que isso acontece, né? Voltando ao CEMIL, né? O acervo, ele era dividido, ele era separado de acordo com o gênero em cada setor. O arquivo histórico ficava, geralmente, com o textual. A biblioteca ficava com os livros, né? Até porque, assim, ó... A bibliotecária do CEMIL, ela não está aqui. Mas vai ver depois, né? Mas a gente tem nem usado mais o termo bibliográfico no CEMIL. Porque, para a gente, um livro, ele é um formato. E ele, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho uma folha, eu tenho uma folha encadernada. É um livro, então ele é um formato. Então, continua sendo um documento textual. Porque a gente está pensando muito mais na linguagem do que, especificamente, nessas configurações de gênero que, de verdade, de verdade, a gente pode até discutir o que isso traz para os tratamentos do nosso acervo. Se a gente trabalha tanto com economia de informação, não é melhor a gente pensar do ponto de vista da linguagem que esses documentos vão ter? Então, será que ele não é um documento que é verbal ou não verbal? Até porque, do mesmo jeito, né? Por exemplo, nós tínhamos placas de homenagem. Sabe essas plaquinhas de homenagem? De prata, de metal, assim, que são dadas pelas pessoas? Todas essas placas, elas eram enviadas para a biblioteca sobre a chave de que a biblioteca cuidava de um museu. Para nós, essas plaquinhas, elas são documentos textuais. Do mesmo jeito que uma folha em papel. A diferença é o suporte. Porque um é papel e o outro é metal. Ah, mas tem a dimensão da tridimensionalidade. Meus amigos, uma folha de papel também não é tridimensional? Ela pode ter uma espessura muito pequenininha. Eu não sei qual é a dimensão do milímetro para baixo. É menos de um milímetro, às vezes. Mas ela continua, vamos dizer assim, ela continua tendo uma espessura. Então, portanto, ela é tridimensional. Ela ocupa um lugar, um espaço. Então, essa divisão, ela não funciona para o acervo. Aí vocês vão pensar. Quer dizer que, então, a gente acaba com o museu, arquivo, biblioteca, sendo de documentação? Não, isso não é isso. O que a gente tem que pensar é qual é a natureza da minha instituição? O que que no meu ato, no meu estatuto, no meu ato de formação, no meu decreto, na minha lei, ou sei lá, na minha portaria que me cria, o que que diz que eu sou? Que eu sou um museu? Então, beleza. Então, nós vamos tocar isso sempre. Nós vamos utilizar a metodologia da museologia. Nós somos um arquivo? Então, vamos usar. Graças a Deus, o SEMIOM é um centro de documentação. Então, nós somos uma doideira. A gente usa tudo, né? Tudo e nada. Então, a gente vem somando, achando um protocolo de trabalho e trabalhando sobre ele. Mas, vejam, eu quero que fique muito claro que essa é uma posição que nós desenvolvemos no SEMIOM é de compreensão dos acervos e do perigo que é criar tratamentos diferentes só por conta do gênero. E a gente não está falando disso. A gente está falando, muitas vezes, na nossa natureza. Até porque, se nós do SEMIOM fôssemos uma biblioteca, nós trataríamos o nosso acervo sob o ponto de vista da biblioteconomia. Mesmo que nós tivéssemos uma pintura a olho sobre tela. Mesmo que a gente tivesse um vídeo sobre, sei lá, uma fita VHS. Mesmo que a gente tivesse um troféu, né? Ou uma folha de papel manuscrita. Não importa. Então, esse é o primeiro ponto que, para a gente, é importante. E aí, vamos lá. Outra questão importante, né? Que eu já meio que comentei com vocês. Eu tenho direitos sobre o acervo, sobre os conjuntos da minha instituição? Que tipos de direitos que são esses? Acho que o preliminar é o direito patrimonial. Esse material foi devidamente transferido? Ou eu consigo legitimar juridicamente a posse desse material com a gente? Até porque, né? Acho que hoje, pessoal, a gente tem dinâmicas ou dimensões, como, por exemplo, que estão mais evidentes, que já estão aí há muito tempo, né? Mas que hoje parece que estão, né? Como, por exemplo, lei de acesso à informação ou lei geral de proteção de dados. Essas coisas já estavam, mas nós ainda não estávamos muito adaptados a elas, né? E um pressuposto é sobre, principalmente, informações que possam ser sensíveis e que nós estamos dando acesso. E aí, a grande questão preliminar não é eu apagar ou não esse dado sensível. é saber se eu posso dar acesso ou não. Seja o documento apagado ou seja o documento da íntegra. Até porque, assim, é importante pensar que a gente pode dar acesso a documentos com dados sensíveis. Mas tem uma diferença. Uma coisa é dar acesso. Outra coisa é divulgar. São coisas diferentes. E divulgar é colocar, por exemplo, numa base de dados na internet. Ah, mas é o meu portal digital. É o meu sistema. É o meu Tainacan. É o meu Atom. Não importa. Isso é divulgar. Isso já não é dar acesso. É importante, porque ali o divulgar é coloquei para acesso de todos. O acesso, ele é algo pontual. É algo que acontece ali no meu setor de atendimento ao usuário, junto com o meu profissional, com a minha profissional ali, que vai estar mediando. E sobre o qual aquela pessoa vai ter que assinar um termo. Então, vejam, quantas coisas. Aí vem a pergunta, né? Eu vou digitalizar dentro dos meus, pensando que as minhas instituições estão, a minha instituição está pensando em projetos, né? Eu vou divulgar, por exemplo, ou iniciar um projeto de digitalização de um material que eu sei que tem dado sensível? Por que eu vou fazer isso? Vocês não lembram que, pelo menos para a gente, é uma perda de tempo absurda. Porque eu não vou poder dar, eu vou ter que ficar perdendo tempo em ficar tarjando. Até porque a tarja é algo também muito questionável quando a gente pensa nas dimensões que a lei LGPD coloca para a gente. Então, vale a pena? Será que não vale a pena olhar? Então, vejam, até a escolha daquilo que a gente está fazendo, não apenas pensar os direitos, mas pensar aquilo que eu vou digitalizar. Por exemplo, outra coisa. Agora, tem aqui um acervo de livros raros. Nós também temos um acervo de livros raros. Assim, em outros lugares também. A gente vai ficar, por exemplo, pegando e digitalizando todos os livros? Porque, às vezes, um título que o CMO tem agora, já digitalizou. Que é a mesma coisa. Se eu não tenho uma marca sequer, por exemplo, que crie ou que mostre que aquele item seja diferente, porque, lógico, o contexto, ele sempre será diferente. Não importa. Mesmo que o livro não tenha uma marca de posse sequer. Mas o contexto, ou seja, ele veio de um titular, ele veio de um doador, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Não importa. Ele já tem um contexto diferente. Mas, de verdade, eu preciso submeter aquele item, eu gastar um tempo. Eu vou usar esse termo, gastar. Gastar, que é tanto do tempo quanto do dinheiro. Eu vou gastar meu tempo digitalizando aquela obra de novo, se eu sei que agora tem ela digitalizada? Mesmo jeito? Preciso. Claro, a documentação é uma coisa. Vai ser feito para tudo, para todos. Não importa. Mas, eu não preciso digitalizar aquilo. É igual coleções que nós temos de leis e decretos do Império. O SEMU tem como uma doação. A gente não vai descartar. Porque veio, tem todo o contexto, como eu disse para vocês. Tem uma proveniência clara. E uma procedência clara também. Mas, eu não vou digitalizar, porque todas essas leis, esses livros, eles estão digitalizados na Biblioteca do Congresso de Washington. E muitos deles digitalizados no Senado também, na Biblioteca do Senado brasileiro. Então, nós também não vamos perder tempo. Então, olhem quantas questões a gente vai colocando antes de iniciar um processo de digitalização. Então, não é tão simples assim. Porque todo mundo vem perguntando, às vezes, para a gente, como se a gente fosse o poço da sabedoria. Assim, que equipamentos a gente vai comprar? Aí, falam os equipamentos aí, porque eu estou com um projeto e preciso comprar, porque eu vou digitalizar meu acervo. Mas, não é bem assim. E parece que, às vezes, a gente está colocando empecilho. Vai dificultando e não é. Mas, pelo menos, nós vemos como algo muito complexo. E não é simples. E aí, esse é um quadro que a gente sempre traz nas nossas falas. Não importa qual nível, seja curso de formação ou não. Que é importante criar uma cadeia de trabalho nas nossas instituições. Porque as coisas não podem acontecer ao bel prazer. Precisa ter protocolo. Precisa ter organização. Mesmo que esses protocolos, às vezes, furem. Mas, é importante que a gente tenha isso claro. E, no CMU, só para vocês observarem. A gente tem um protocolo que começa no processo de incorporação. Depois, passa para uma primeira ação de conservação. Que é justamente aquela que vai ver se a gente pode mexer no material e não vai morrer. Então, assim. Então, tipo, a gente pode mexer? Tem problema? Não tem? Depois, vai para o processamento técnico. Que é onde a gente tem, justamente, entendendo o processamento técnico na chave do processo de documentação do acervo. E, neste momento, a gente já consegue dar acesso ao material. Antes disso, o acesso é fechado. Ah, mas pode, por ser uma instituição pública? Pode. A lei de acesso à informação, ela coloca para a gente duas questões. Que permitem com que a gente barre o acesso. Que é tanto o acervo não estar organizado, como ele, vamos dizer assim, que esse manuseio do material possa infligir problemas do ponto de vista, tanto da conservação do material, quanto com a saúde do indivíduo. Então, isso a gente pode barrar e falar, meu amigo, pode mandar processo das cores do arco-íris que você não vai ter acesso. Porque a lei, ela nos ampara. Mas, aqui, a gente consegue dar acesso. Depois disso, ainda, vamos dizer assim, como um reflexo do serviço de processamento, a gente tem as etapas de digitalização e de informatização. E vejam, por que é importante que isso passe por aqui antes? Porque, por exemplo, eu não posso digitalizar um documento que está com um grampo. Não dá. Porque, senão, você vai riscar o seu, por exemplo, se eu tenho um flatbed, se eu tenho um scanner de mesa, né? Eu não posso colocar um grampo, porque eu vou riscar e vou estragar. Pronto, é simples. Não dá para colocar. E, gente, assim, nós já fizemos isso já. Por uma necessidade de trabalho que tinha que passar, nós digitalizamos uma coleção inteira de diapositivos, né? De, como que é? De slide, né? De diapositivo de slide. De cromo também, já ouvi todos os nomes, né? Então, e nós digitalizamos, uau, tudo, mas não tem no pau. Fizemos tudo bonitinho, eram quase dois mil slides. Aí, esse material foi para a conservação. Aí, foi tenso, porque ele voltou limpo. E, assim, a gente passava o pincel, tirava. Não era um material sujo, mas ele tinha pequenas manchinhas pontuais de fungo. Coisas muito, que, às vezes, assim, a gente percebia muito delicado ali na imagem gerada, mas que, depois, quando a gente olhou e eu fiz esse teste, nós digitalizamos de novo, dava diferença. Aí, vocês vão perguntar, vocês fizeram de novo? Não. Não. Infelizmente, né? É para aprender. Então, assim, a gente faz para aprender. E, acho que é importante falar o que deu certo e o que não deu certo. Então, assim, esse cuidado é importante. Como, por exemplo, nós temos a conservação do CMU. Ela tem um trabalho de trabalho só para atender a digitalização. Que é o quê? O trabalho ali da conservação, todo mundo sabe que é um trabalho lento. E é um trabalho lento porque ele é lento. É naturalmente lento. É natural porque demanda tempo. Então, sei lá, um jornal, eu vejo o pessoal lá, ele banha o jornal e tira. Eu não entendo bolhufas, né? Acho bonito, mas não entendo. Mas, qual que é o ponto? Que, assim, esse material que está ali tratado para restaurar muitas vezes, ele não vai implicar nenhum problema na digitalização. Então, eu consigo digitalizar ele antes. Porque, gente, um scanner demora, sei lá, em uma resolução muito grande, cinco segundos, dez segundos, um minuto, dependendo se a resolução é muito antes, para captar. E o pessoal na conservação, uma folhinha de jornal, às vezes, vai cinco dias. E, assim, o nosso tempo não é. Então, não é esse. Então, o que é importante? Pensar também que a conservação não precisa ser integral, mas ela precisa ser feita a ponto de que eu consiga digitalizar o material. Vou abrir um mapa. Não tenho como abrir esse mapa porque o papel é muito fragilizado. Se eu abrir, eu vou fragmentar ele inteiro. Ou mesmo esse caso de limpeza. Ou eu tenho negativo de vidro quebrado. Então, vejam, pontos importantes. Então, com isso, com a informatização, ou seja, com a digitalização e os dados gerados aqui, os metadados de descrição gerados aqui no processamento, aí, sim, a gente pode dar um salto e passar esse acesso, que era apenas presencial no balcão do atendimento, para um sistema de acesso. E aí, por fim, nós devolvamos para a conservação. E aí, a conservação vai fazer os procedimentos que precisa, vai acondicionar adequadamente, vai providenciar a guarda ali, vamos dizer assim, efetiva. Eu achei importante colocar isso daqui, que só para vocês entenderem, esse daqui são toda a cadeia de documentos, eu não vou ler todos eles, porque isso é de instituição para instituição, então não funciona em todas elas, mas é a cadeia de documentos gerados no processo de regularização de acervos aqui na Unicamp. Cansativo, difícil, penoso, mas que a gente enfrenta. Agora, assim, nós criamos os protocolos de documentos, aprovamos, e hoje é muito mais fácil para a gente conseguir fazer. Mas é algo importante para garantir que o dinheiro investido, ele não seja um dinheiro perdido. Porque é isso, como eu falei para vocês, se o proprietário daquele material, ou um ente familiar, que tem a ligação direta, chegar e falar, dá? A gente, assim, a gente pode sapatear, a gente pode fazer uma cena, mas a gente vai chorando, pegar e vai devolver. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, e hoje a gente tem um grupo que só trabalha nisso, só trabalha na regularização, contatando gente de, sei lá, 20 anos atrás que nos doaram documentação, ou tentando achar parentes ou pessoas que possam doar. Celso Maria é um bom exemplo. O Celso, ele já era falecido quando a filha Maria Helena fez para nós essa doação. Só que a Maria Helena nos doou na pandemia, depois ela passou, ela já era uma pessoa mais de idade, ela teve vários problemas, e hoje, por exemplo, ela não consegue mais assinar para a gente o processo. Quem assinou? O bisneto do Celso. Bisneto por quê? Porque a gente comprova a ligação com o titular, com o proprietário legítimo, digamos assim, e aí a gente consegue regularizar. Mas é importante buscar essas cadeias, porque elas nos dão base, e não é só para a digitalização, mas só para qualquer coisa que a gente for fazer. É isso. Um pedacinho desse tamanho de papel japonês que a gente coloca para fazer um reparo e uma documentação física ali em papel, gente, custa. Custa dinheiro. E depois você vai falar, só um minuto, senhor proprietário, porque nós vamos remover todos os pedacinhos que a gente colocou. A gente vai tirar todo o acondicionamento para poder te entregar? Não, né? Bom, e aí então, vejam que para nós a digitalização, eu podia estar só fazendo uma fala sobre scanners, sobre que formato gerar, mas pensando um pouco, eu achei que nós achamos que valeria a pena comentar um pouco isso. Então, nós pensamos que a digitalização faz parte de projetos também de catalogação. O Conar que fala isso não é novidade, a gente não está falando que o C.M. inventou a roda. Não, não é. Mas é importante isso. Então, independente da metodologia, da natureza da minha instituição, o que a gente tem que pensar sempre é o que a gente espera com essas ações que vão criar cadeias de dados sobre o acervo. Dados, desde os metadados descritivos, título, data, conteúdo sobre aquele documentação, como também as cadeias de dados dos representantes digitais. Que formato, quantos pixels, quantos DPIs. Olha quanta coisa. Que são dados também que têm que ser colocados. Porque no fim, gente, a gente tem uma outra coisa, que é a confiabilidade, a autenticidade daquele representante digital que a gente está fazendo, a gente está gerando. É um outro ponto importante. Então, quais são as atividades fins do projeto ou da instituição? No C.M.U., a gente, naquela organização, daquela cadeia que está publicado na nossa política de gestão de acervos, que inclusive está disponível tanto no nosso site da difusão, quanto também no nosso site institucional, os projetos, eles são sempre feitos em cima do que a gente está pensando. Então, por exemplo, vem um proponente e fala, eu quero fazer a organização desse material e desenvolver um projeto com vocês. Lógico. Ai, mas eu quero usar os campos de catalogação que uma cidadezinha no norte do Alasca usa. Não, meu amigo, você não vai usar. Então, assim, a gente vai trabalhar com os campos que nós usamos, porque a gente precisa ter essa interoperabilidade, conseguir falar, tem que falar devagar, né? Dos dados. Então, assim, prever que a gente tem que escolher metodologias que conversem com os nossos pares. Legal. Então, assim, me informar que eu tenho que repetir para a questão da fala. Então, assim, os campos que a gente usa para fazer, vamos dizer assim, geração de metadados, a gente trabalha, como nós optamos por trabalhar muito mais na arquivologia, a gente tem usado os campos que vêm do ICA, do Conselho Internacional. Então, por exemplo, as normativas do ICA, como a ISAD-G, que é a Norma Internacional de Descrição Arquivística, a gente tem se embasado nela e trabalhado justamente nessa chave. Eu vou mostrar. Vou até mostrar para vocês os campos que a gente usa. E aí, só para pensar, né? Que lá no CMU, lá com a Marilice, lá atrás, no PROAC, foi quando a gente organizou essa metodologia. O PROAC, para nós, foi uma renovação um pouco do trabalho. E entender que qual é a atividade fim do centro? É o acesso digital ao acervo. Então, todo o nosso trabalho, ele é pensado para isso. Ele é pensado para que a gente chegue. Então, todas as ações que estão aqui, nesse meio, né? Vamos dizer, essas atividades meio, a documentação, a conservação e tudo mais, elas não são atividades fins para o CMU. Elas são meio para atingir o fim, que é a informatização. Então, para nós, a atividade fim é a informatização. Então, tudo vai ser pensado por ali. Quando nós optamos pelo átomo, nós optamos pelo átomo como ele é. Ah, mas eu não gosto do sistema, tal. Então, escolha um sistema que seja bom e que os campos te atendam, para que você depois não fique amarrado. Porque no CMU, nós tínhamos, né? Dentro dessa coisa, do pesquisador que chega e pede para fazer uma coisa externa, nós tínhamos muitos bancos de dados que foram legados e que a gente não consegue conversar um com o outro. Ah, o que a gente fez? A gente deu um beijo, a gente enterrou solenemente todos eles e começamos tudo de novo. O que fazer? Então, vocês vejam quanto tempo foi para isso, para conseguir chegar nesse ponto. Então, qual é o método de acesso que nós esperamos? Tanto a curto, a médio e a longo prazo. Porque, gente, vamos minimizar reserviço? Porque não tem nada pior e que nos deixa a gente mais triste do que olhar um negócio que ficou um, dois, três, dois meses, dois anos, sei lá, sendo feito e a gente olhar e falar nada, não serviu para nada. Então, é isso. Um mês de reflexão e de experimentação é melhor do que dois anos perdido. Então, pensar que essa documentação, gente, ela é tão boa, porque ela não é só a documentação plena do material que eu tenho, mas ela nos traz tantas possibilidades de olhar e pensar o trabalho interno que vai desde a composição de linha e política de acervo, a própria avaliação do acervo, ou seja, a pertinência institucional. Gente, o CMU, ao longo dos seus 40 anos, que a gente vai celebrar em junho do ano que vem, ele reuniu aí na base de uns 140, 150 conjuntos documentais. Hoje nós temos 122. E o restante, a gente desencorporou. A gente, total, porque não fazia parte da nossa linha, não tinha, não estava no nosso escopo. E olha que o escopo hoje do CMU é a preservação da memória paulista, não é nem mais só de Campinas. A gente tem um foco em Campinas, mas a gente tem, até pelo reflexo do acervo, visto que não é mais só a cidade, é o estado de São Paulo. E aí o ponto exato é, a gente vai ficar com esses materiais de verdade? Por exemplo, nós temos um conjunto muitíssimo interessante sobre jornais, que era uma coleção chamada Jornais da Raça Negra, era esse o nome. Não discutam comigo se os termos são corretos ou não, mas era esse o termo da coleção. Muito legal e que serviu e embasou muitas pesquisas. Mas ele é, vamos dizer assim, um reflexo, uma cópia de materiais que estão, que fazem parte do acervo da Biblioteca Nacional do Brasil. Então, a gente vai manter essa coleção de fato e gastar um tempo para que a gente trate e digitalize e dê acesso, sendo que esse material está ali? Ou então, por exemplo, nós temos muitos microfilmes da hospedaria de imigrantes, que na sua grande maioria estão todos disponíveis no site do Memorial da Imigração, que serviu muitas pesquisas. Mas vamos pensar que, assim, esse trabalho de fizemos uma política ou temos conjuntos, vamos refletir sobre a pertinência ou não, principalmente quando são conjuntos que são incorporados pelo próprio centro ao longo das atividades que ele desenvolve. Porque é isso, a gente tem uma outra discussão sobre a proveniência ou a procedência, mesmo que, ai, mas esse material tem em outro lugar. Mas vamos analisar o contexto, vamos analisar as situações. Então, pensar também na mediação com os usuários, isso é importante porque chega a pessoa no CEMU e é sempre assim, ai, oi, a Laura, minha bibliotecária não está aqui, que cuida do atendimento, a pessoa chega, oi, né, vem pesquisar. Ai, o que você quer pesquisar? Campinas. Ai, assim, gente, é mais natural do que pode parecer, assim, e a Ema, que passou muito tempo trabalhando no atendimento, pode estar aqui para dizer. E, assim, ai, a gente falava, Ema, impossível que a pessoa chegue e fale, assim, Campinas. E a gente vê que, depois que a gente atende outras pessoas que passam por lá e vê e fala, não, pelo amor de Deus, a gente não pode ser. E é isso. Agora, se eu não conheço o meu acervo, como que vai ser quando, né, a Ema sentava e falava, peraí, mas aí o que de Campinas? Ah, eu quero pesquisar transporte. Transporte, hum, mas tem muita coisa, né, você quer pesquisar carro, você quer pesquisar bonde, você quer pesquisar o quê? Ah, eu quero bonde. Ah, então já melhorou. Aí você quer bonde de tração animal, você quer bonde. Ah, eu quero tudo. Então, beleza, já resolveu bonde. Então, você vai encontrar bonde nessa, 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 nessa coleção. Vejam, só que se eu não tenho uma documentação do meu acervo, eu não sei dizer isso para o meu pesquisador. Então, vejam quantas coisas que estão por trás, assim, e que mostram a importância desse processo antes de qualquer outra coisa, né? Claro, sem a catalogação, né, a gente não consegue fazer nenhum projeto de digitalização e de informação e o próprio amparo para a desencorporação do nosso acervo. Até porque, conhecendo o nosso acervo, a gente consegue estabelecer aqui linhas e mesmo assim, ah, uma pessoa veio nos doar um material. Então, beleza, isso está dentro das nossas linhas, da nossa política de incorporação, como também pode estar na política de desencorporação, né? E aí, pensando mais uma vez, né, sendo até um pouco redundante, que é pensar a dimensão informacional da nossa instituição. Eu sempre vou puxar o saco, né, eu sei que se o setor de laboratórios de conservação estivesse aqui, ia ser do mesmo jeito, né? Então, eu vou puxar o saco e vou dizer que, sem informação numa instituição, você não tem nada. Porque não adianta ter um acervo perfeitamente preservado, lindamente guardado, com todas as condições maravilhosas, se você não sabe o que você tem dentro de uma caixa, para oferecer para o pesquisador. Então, assim, eu vou continuar defendendo muito que a documentação é o coração do... Claro, vocês vão dizer, ah, mas também não adianta documentar o que vai desaparecer, porque não vai preservar, concordo, plenamente. É por isso que eu disse que cada um vai defender o seu. Mas eu continuo entendendo que a informação é a base das nossas instituições. Elas surgem para isso, para gerar informações em múltiplos espaços, num sistema, numa exposição, por exemplo, num produto de difusão, não importa, né? Mas não adianta querer criar comunicação sem a base, que é a informação. Compor também, né, essa ação de documentação está ligada a essa composição e sistematização de informações credíveis sobre o acervo. Não adianta também querer dizer, ah, mas esse conjunto tem quantos índices? Ah, é mais ou menos 10 mil. Aí você conta, tem mil documentos. Então, assim, não adianta. A gente precisa ter essa compreensão, né? E ações que têm que ser pautadas em diretrizes maiores, às vezes, que a gente. Ah, mas a gente não pode criar? Ah, pode, até pode. Por isso que vem o ponto da liberdade de protocolos, mas é importante manter esses protocolos. Errou? Continua no erro. É melhor, porque você consegue documentar essa cadeia inteira. Ó, eu criei um ponto de acesso a automóveis, mas o meu automóvel está sem o T. E eu não consigo arrumar. E eu tenho 10 mil itens criados com o automóvel sem o T. Continua e põe um ponto. Ah, mas que horrível, João. É, mas senão você vai ter que criar uma nota para o seu pesquisador, dizendo que ele vai ter que pesquisar dois pontos diferentes. Então, assim, eu sei que é um exemplo bem ruim, mas acho que é importante pensar em manter protocolos para que você tenha, pelo menos, uma uniformidade nas cadeias, né? E aqui, nós no CMU não trabalhamos com a ideia nem de coleção e nem de fundo. A gente trabalha com a ideia de conjunto documental, que é o centrão. Está tão na moda, né? É o centrão. Então, a gente não vai nem para lá e nem para cá, porque vem a mesma discussão do por que eu vou ficar defendendo fundo e coleção? São dois conceitos muito usados na arquivologia e que são furados. E são furados por quê? Porque eles só existem na teoria. Porque a compreensão sobre o material que nós temos, ele não é uma compreensão completa. E a compreensão de fundo e coleção não se diferencia pela quantidade de itens, como a gente sempre vê. Ah, eu tenho três caixas daquele doador. Ah, então eu tenho uma coleção, porque é impossível que ele gerou. Ah, mas eu tenho 250 caixas. Ah, então esse é um fundo, né? Quem disse? Nós temos o conjunto do fundador do CMU, o professor Lapa, e nós já tivemos, desde quando ele entrou e ele foi chamado de fundo, nós já tivemos dois novos acréscimos de material que vieram da própria família. Então, peraí, a gente não tem a completude do material. E aí a gente tem, ah, mas você está errado na sua consideração, porque por fundo a gente tem que entender uma documentação que espelhe a trajetória completa daquele indivíduo ou daquela instituição ao longo da sua existência. Não, então peraí, muito complicado. O conceito tem que ser um pouco mais preciso. A gente precisa ter uma clareza. Então, por isso a gente tem trabalhado com essa ideia de conjunto, que se vocês forem ver, nada mais é do que uma soma de fundo de coleção. Nada mais é. Que é o quê? Contente-se por conjunto documental. Uma reunião de documentos de diferentes gêneros que são acumulados, produzidos e recebidos por pessoas jurídicas e que vão refletir, no caso das pessoas jurídicas, a sua trajetória, a sua missão, seus valores, as suas funções e as suas atividades executadas. Mas também por pessoas físicas, que vai abordar o quê? A trajetória de vida pessoal, a vida social, a vida acadêmica, a vida profissional. Ou seja, essas dimensões que são mais amplas da vida do indivíduo. No cumprimento de suas funções e atividades, que são vistas como diferentes processos de trabalho, essencialmente para fins probatórios, administrativos, burocráticos, colecionistas e jurídicos, porque assumem o valor primário e, posteriormente, preservados em instituições públicas ou privadas pelo seu préstimo de informação, memória, testemunho, ou seja, pelo seu valor secundário. Essa dimensão é muito próxima, de certa forma, daquilo que, nos últimos anos, a saudosa professora Ana Maria Camargo trabalhava. Então, nós optamos por essa dimensão, até porque, se a gente for observar os nossos conjuntos, a gente acha que a gente tem uma compreensão completa sobre eles, mas a gente não tem. Então, mais uma vez, gente, essa é a proposta do CMU. Inclusive, a gente está aberto para a conversa. E aí, a gente vai inventar roda nos nossos processos de documentação? Não precisa, porque, vejam, só pelas nossas áreas, nós temos metodologias ou órgãos que, de alguma forma, vão emanar diretrizes e protocolos que, de alguma forma, embasam as nossas ações. Como, por exemplo, eu posso pensar que, para os arquivos e, de alguma forma, até para os centros de documentação, o Conselho Internacional de Arquivos tem muitas diretrizes. Como, por exemplo, os museus têm inúmeras diretrizes que emanam, por exemplo, do ICOM, do Conselho Internacional de Museus. Nessa linha, inclusive, o ICOM é muito mais organizado, porque ele vai tendo subcomitês que vão gerando, de acordo com, às vezes, gêneros ou, às vezes, tipologias e naturezas de instituições museológicas, com as suas diretrizes. Então, por exemplo, o ICOM tem um material muito legal sobre o tratamento de acervos audiovisuais e sonoros, que, na minha concepção, é melhor do que aquilo que a gente encontra em instituições atreladas ao ICA. E aí, então, até um pouco na sua dimensão, o que nós usamos no CMU? Nós usamos essas quatro normas, que são quatro diretrizes que foram emanadas pelo ICA, e esses vão falar, por quê? Porque o átomo é desenhado em cima delas. Simples. Ponto final. Não tem discussão para a gente. Ah, eu não gosto dela. Então, ache outro sistema, desenvolva um software proprietário. Mas a gente não fez isso. Nós optamos por usar um que já trabalha com elas. E, de verdade, gente, eu não sou nenhum especialista nessas normas. Mas, assim, elas dão muita conta de tudo. Muito, muito, muito. A gente que não, às vezes, sabe explorar elas adequadamente. Muito, muito, muito. Eu também. Porque, assim, no fim das contas, qual que é o grande ponto? O meu medo das instituições que, talvez não seja o caso de vocês, mas das instituições que criam museu, é que museu tem uma natureza completamente diferente. Ela tem um serviço completamente diferente, um modus operandi diferente. O nosso grande problema é que as pessoas confundem museu com sala de exposição. E aí é que tem o ponto. Para quem for ficar tarde, no encontro da tarde, a gente vai fazer uma visita ao CMU. No CMU, nós não temos um museu, mas, graças a Deus, a gente tem um espaço expositivo. Onde a gente faz o quê? A gente continua com os nossos trabalhos naturais de documentação sobre o acervo, mas a gente tem eixos de comunicação do material. Que isso a gente empresta muito, porque a museologia está a anos luz disso. Nós, nos arquivos, a gente não sabe fazer. De verdade, a gente tenta fazer difusão, mas a gente ainda está tateando muito perto daquilo que, por exemplo, do ponto de vista das teorias comunicacionais da museologia, como é muito melhor do que o que a gente faz. Então, para a gente, o que nós optamos? Por não ter museu, porque seria um outro trabalho, a outra dimensão, porque a pergunta é, qual é o acervo do seu museu? Porque você tem que fazer essa pergunta. Qual é? É o mesmo acervo da sua instituição? Então, você não tem museu, você tem uma sala de exposição. Um espaço expositivo, sei lá, você pode chamar nome se você quiser, mas você não tem museu. Esse que é o problema. É que é bonito a gente botar nome de museu e botar placa depois. É assim, eu vejo isso em muitos lugares. Então, assim, a gente tem optado por não ter museu. É igual quando a gente fala assim, ah, mas o museu tem um arquivo. Gente, eu fico muito, muito, assim, eu particularmente, né? Hoje, talvez daqui 10 anos, 5 anos, eu e o João fale completamente diferente. Mas hoje, eu acho sempre um grande problema. Por quê? Você tem um arquivado, mas eu trato o meu material como material arquivístico. Tá, mas o que é o seu material? Ah, mas é o acervo manuscrito, impresso. Opa, mas quer dizer que você removeu, a pessoa te doou um acervo, por exemplo, de pinturas. Óleo, aquarela, não importa. E no meio veio um monte de documentos textuais, e aí você simplesmente separou pelo gênero para colocar num lugar que chama arquivo. Que problemas, que desgastes você está criando? Porque, gente, isso aí é dissociação de acervo. E aí, aquele contexto que você tem na unidade que envolve a documentação textual, como, por exemplo, um quadro com uma escultura, isso vai ser perdido. Ah, mas o sistema resolve. Ah, eu tenho tanto medo quando o sistema resolve. que não resolve, porque não basta você botar um ponto de acesso. O ponto de acesso não dá conta, ajuda muito, muito mesmo, mas ele não dá conta. Então, assim, essa é a primeira pergunta. O seu museu, ele vai começar com uma inscrição criada, com um acervo novo, com um trabalho novo, com uma metodologia nova de tratamento? Beleza. Então, mas assim, uma coisa é, o seu museu, vamos dizer, ser desenvolvido com um material, com um acervo que é do seu arquivo. Ah, eu não sei, eu particularmente acho isso complexo. Eu acho complexo. Eu, mas assim, gente, vamos ficar mais claros, assim, bem claro, eu, o João. Eu, o João, acho complexo. A gente, é, difícil, difícil. Bom, vamos lá, né? E aqui a gente tem uma cadeia, vejam. Por quê? Aqui, ó, nessa bolinha que não existe, é onde a gente tem a digitalização, para nós, o 100 mil. Todo esse trabalho que vai da classificação ao arranjo, a ordenação, a anotação e a descrição, claro que aí, gente, tem uma grande discussão hoje na arquivologia sobre esses dois termos. Era muito claro, por exemplo, até a Heloisa Beloto, que os arquivos correntes intermediários desenvolviam atividades de classificação, enquanto os arquivos permanentes, eles passam para uma dimensão que é o arranjo. Hoje, muitos, vamos dizer assim, muitos profissionais, né, hoje que debatem a teoria arquivística no Brasil, têm optado por dizer também que o trabalho de organização, de criação de estruturas organizacionais nos arquivos em idade permanente, a idade histórica, ela também poderia ser chamada de classificação, tá? Eu ainda não superei, então ainda continuo sendo meio beloto nisso de tentar ser parada. É um tempo só, é um processo, tá? Ordenação, anotação e descrição. E aí, assim, tem o ponto, é sempre nessa ordem, não necessariamente. Às vezes a digitalização precisa vir antes, eles vão falar, nossa, pronto, agora desfez tudo o que a gente tinha falado. Mas, por exemplo, gente, nós temos coleções de negativos, coleções de fotografias, por exemplo, de ampliações fotográficas, né? Não dá para a gente catalogar um negativo sem a gente conseguir ter ele grande para a gente ver. Não dá para catalogar negativo na mesa de luz. Então, a gente tem que passar a digitalização na frente, criando um código, digamos, temporário, para que depois a gente consiga fazer efetivamente uma ordenação e um código definitivo. Então, vejam assim, isso é perfeito, mas tem casos que não funcionam. Um deles, que é muito claro, é esse da fotografia, né? Aí, o que acontece? Depois que a gente consegue identificar os nossos conjuntos, né? Fundos, coleções, os nomes que vocês quiserem dar, as suas estruturas, né? Os seus acervos também, que é um outro termo que também vem sendo usado para... Porque, para mim, né? Aprendi com a EMA, em Priscas Eras, né? Que o acervo é a totalidade de documentos e de conjuntos que faz parte de uma instituição. Hoje, a gente tem visto, né? Em muitos trabalhos, essa substituição do termo fundo, coleção, conjunto, por acervo. Então, você tem, por exemplo, o CMU teria 120... Ah, e um ou dois, não vou lembrar, acervos, né? Mas eu ainda estou um pouco tradicional, ainda vou ser preso à EMA, ainda de entender que o acervo do CMU, ele é composto ainda por 120 conjuntos. E aqui, só para vocês verem, né? Alguns deles, eu fiz um recorte, só para mostrar para vocês que nós criamos códigos. Agora, a gente vai começar a criar código, e esse código vai ter que refletir na digitalização. Então, quais são os nossos códigos? Eles são códigos alfabéticos, né? Até cinco casas, dando preferência para três casas, porque duas a gente pode ter uma variação muito grande. Então, é uma proposta que a gente tem seguido, né? E que é muito comum nas instituições. Na verdade, assim, a geração de código é o negócio mais livre do universo. Você tem que usar ela da forma que mais te atende. E aí, por exemplo, o pessoal do Museu de Limeira está aqui, e não vai deixar mentir. Eu trouxe o caso deles, mas já sabia que eles vinham. Aí, veja só, o deles é por código numérico. Foi feito código numérico, inclusive, tem a relação com o ano em que a peça é catalogada. No CMU, não. Mas aqui, eles optaram por esse modelo, que inclui, vejam, um código que é relacionado. E vejam que, para nós, o CMU, os conjuntos são relacionados à proveniência do material, né? À procedência, ao doador. Ou seja, o material não se mistura com o outro. No Museu Major, lá de Limeira, dentro do processo de documentação, que começou a ser realizado há uns cinco, sete, cinco anos atrás, menos sete anos atrás, desde a época que a Letícia Museóloga chegou, não foi possível recuperar a proveniência de tudo, que é uma coisa, né? Que a gente, nas parcerias, a gente fica batendo sempre na dimensão contextual, né? Vamos bater por contexto, contexto. Não deu. Não tinha como. Então, o que aconteceu? O que deu para ser por contexto foi, como vocês veem aqui, os últimos, né? Como Família Barros Camargo, ou Grupo Escolar Coronel Flamínio. Mas também a gente tem coleções que são temáticas, como a 19 e a 20, né? Cultura Material Indígena e Movimento Constitucionalista de 32. Ou as coleções que estão aqui na parte de cima, que são coleções que vêm do Tesauros, né? Optou-se por não inventar roda. O Tesauros de acervos museológicos, né? Do Patrimônio Cultural Museológico Brasileiro, está aí para ser usado. E é muito bom. E nós, o SEMU, usamos, né? Para dar nome para as coisas. Gente, dar nome para as coisas é difícil, né? E aí, para nós, nós usamos a ISAD para documentar o acervo, né? Por quê? Porque ela visa a normalização. E, gente, de verdade, não é uma normalização, na nossa concepção, de instituições arquivísticas. Mas, para nós, a ISAD funciona quando nós optamos por organizar o documentar. A servos a partir da dimensão contextual. Porque ela permite gerar contexto sobre o documento e entender para que esse negócio foi feito. Para que ele existe. em que relação que esse documento desenvolve com o seu titular, com o seu produtor, com quem doou. E também na relação com os outros documentos que estão junto deles. Vamos pensar que ainda aquela metáforazinha de que o documento de arquivo... Não. O documento, na sua relação contextual, ele existe de mão dada com o outro. E não isolado, igual o livrinho da biblioteca que fica lá, assim, e você vai pegar só ele. Não. Quando você analisa um recibo, ou uma homenagem, você tem que entender o conjunto de materiais que estão ali. De documentos que estão ali. E aí, por quê? Porque ela cria essa possibilidade de respeitar a proveniência, a organicidade do material. Vejam, eu forçando todo mundo a usar a ISAD, porque eu acho que ela funciona bem. Funciona para todo mundo, gente. Funciona para museu. Eu acho que funciona, inclusive, muito bem para museu. Porque ela permite a criação de cadeias de organização que são essas, né? Vou passar para cá, né? Que vejam. Isso aqui é um exemplo de uma descrição multinível, né? Então, e que permite, justamente, a economia dos dados. Gente, é muito bom, porque o que você coloca num nível, você não precisa repetir no outro. Então, assim, essa economia ganha para a gente tempo. Tempo. E aí, dentro daquilo tudo que eu vinha comentando com vocês, né? Então, aqui são nomes, não vou entrar, porque não é esse mérito, né? Então, economia de informações, porque o que está em cima vai vir para baixo, né? A descrição sempre vai depender do arranjo, porque você cria, inclusive, métodos de compreensão daquele documento no lugar onde ele vai ser encontrado. E sempre aquele medo dos arranjos, porque um arranjo mal feito pode fazer com que um documento diga coisas que ele nunca disse, né? Que não era para ele dizer, né? Então, esse sempre é um grande problema de desenvolver o arranjo, né? E otimizar os dados sempre naquele limite entre o arquivista e o pesquisador. Não adianta ter um documento de três linhas e a minha descrição ter dez ou vinte linhas. Não adianta descrever uma fotografia que tenha um retrato, que tenha uma vista, por exemplo, de um lugar, e aí eu vou descrever, ah, vê se o Palacete Arnibruz, onde hoje se encontra... O pesquisador tem que saber. Você que está realizando o trabalho de documentação tem que descrever o documento como ele é, com as informações que ele tem, né? Então, esse é um problema, né? E, claro, organizou, ordena esse documento. O que é coordenar? Botando uma ordem. Tem que ter um procedimento de ordem, que pode ser variado, pode ser cronológico, alfabético, geográfico, numérico, não sei o meu, a gente adora cronológico. A gente tem uma coisa assim, né? Então, a gente tem o padrão, porque a gente encontrou um método mais fácil, né? A gente entendeu que ele seria mais fácil, né? E aí, depois disso, a gente vai dar uma anotação, que é dar o código único de identificação. E aí, eu vou passar aqui, né? Que é basicamente dar um RG para o documento. Por que, gente? Porque é esse RG que vai para o documento digitalizado, para o representante digital. Então, só para um exemplo. Eu sei que essa imagem está bem clarinha, né? Mas a gente tem aqui uma capa de um livretinho, de um folheto, que é sobre a construção do monumento aos mortos, do movimento de 32. E aí, vocês estão vendo que o código está aqui. PMB 242-1. E por que isso? Porque o PMB, ele é de Paulo Moraes Barros. O 2, o grupo 2, movimento de 32. A série, o número 4, vem da série 4, que é a série chamada de obras. E o 2 é o segundo item dessa série. E todas as séries começam, todas as estruturas de organização começam do 1 até o infinito. Até para não ter problema de numeração, né? E aí, esse tracinho 1, por que ele é? Na verdade, a gente opta por fazer isso quando o documento tem mais de uma folha. Até porque, na eventualidade, se perder, ou mesmo no registro da digitalização, é mais fácil fazer o controle. Eu tenho que digitalizar um processo que tem 300 páginas. Aí, eu acabei a digitalização, e aí, esse processo, ele gerou 299. Ah, e como eu vou saber qual que é a página? Sendo que, se eu tenho uma numeração sequencial, eu vou botando lá, 1, 2, 3, 4, 5, vou olhando em cima, né? Eu sei qual que não tem. E aí, fica mais fácil. Principalmente, quando o documento, ele, as folhas se soltam. Quando eu tenho, por exemplo, um encadernado, um livro, não é necessário, né? A não ser que você tenha bastante tempo. É mais interessante. Até porque, se alguém tira uma folha, eventualmente, né? É mais fácil acompanhar. E aí, é padrão de informação. Por que padrão de informação? Porque isso vai ter um reflexo nos nossos sistemas. Se todo mundo descreve com palavras diferentes, ou cria pontos de recuperação da informação diferentes, um sistema vira uma bagunça, e ninguém recupera nada. E aí, eu tenho que fazer um instrumento do instrumento, para que o meu pesquisador saiba que, para ele procurar casa, ele vai ter que procurar casa, casario, residência, sobrado, casa-terra. Não, precisa ter um controle. Moradia. São muitos termos diferentes para uma mesma coisa. Que é, justamente, o nosso controle de vocabulário, né? Ainda mais, vocabulário controlado, né? Que é, inclusive, o que a professora Joana Smith tem defendido muito, né? E, claro, vamos criar manual, gente. Vamos criar protocolo de descrição. É importante. No CEMU, hoje, a gente trabalha com quase 20 pessoas lá na sala. Somos em dois funcionários e mais, praticamente, 18 estagiários e bolsistas, né? Cada um vem de uma área. Cada um tem um vocabulário diferente. Eu não posso esperar que as pessoas usem os mesmos termos. Então, é importante haver esse controle, para que a gente fale a mesma língua. Eu não gosto de residência. Meu amigo, o problema é seu. Aqui, a gente usa a casa. Tem que ser autoritário. Não tem jeito, porque é ser autoritário. Eu acho que é o único jeito que é válido, tá? A ser autoritário é porque isso garante, depois que a gente recupera a informação. E os nossos controles de vocabulário, que podem ser para termos de descrição, para espécie e tipo. Ah, eu vou usar carta ou correspondência? Ah, mas é óbvio que é carta. Não, é óbvio para quem, né? Então, assim, pensar que termos eu vou usar. Autoridades. Autoridades pensando o que a ISAR-CPF traz, como pessoas físicas, como entidades coletivas, né? Pessoa jurídica, sei lá. Entidades coletivas, grupos, etc. Organizados ou não. E para famílias também, né? E de locais. Ah, eu vou usar Campinas, São Paulo, por extenso? Campinas, SP? Campinas, Estado de São Paulo? Não sei. Não tem certo ou errado. Tem o que você usa na sua instituição e que protocolo você vai defender, né? Aqui nós temos alguns campos básicos, que são campos da ISAD-G, que a gente usa para descrição. E são esses metadados que vão nos acompanhar para o sistema informatizado. Esses são os básicos. Às vezes um ou outro suja mais, mas, assim, são raras às vezes, né? E aqui, só para vocês verem, né? A gente tem aqui uma imagem dessa coleção, inclusive, que eu falei que os diapositivos estavam sujos, né? E aí a gente tem, olhem lá, Código Atual 741. O que isso significou? É aquele código que eu comentei que a gente fez corrido para depois fazer o arranjo onde ele ganhou esse código gigante, porque esse é um conjunto de diapositivos do Antônio Luiz Dias de Andrade, que é um arquiteto, que trabalhou muito tempo no Condefat, no IFÔ, foi professor da FAUUSP, e ele, o filho, no caso, o Chico, nos doou o seu material. E aí, esse material era um material de documentação. Então, qual foi o sistema de arranjo que nós optamos? Completamente geográfico. Geográfico. Então, é a geografia. A gente tem, então, você entra no grupo de subsídios iconográficos que ele usava para a aula, a gente tem lá, você entra, sei lá, Nordeste, Nordeste, você entra, sei lá, Paraíba, e aí, dentro de Paraíba, você tem a cidade. E aí, você consegue ir localizando dentro do seu conjunto. Pode ser longo? Pode, porque, às vezes, vai embora. Mas, foi o método que nós encontramos que seria mais fácil para recuperar e ir pensando, até mesmo na trajetória do próprio Janjão, antes de estruturar o quadro de arranjo. Então, data, título, o âmbito e conteúdo, vejam que a gente usa aqui no CMU, e muitas instituições usam, o colchete para diferenciar aquilo que é atribuído pelo catalogador e diferente daquilo que vem da fonte principal da informação. Pega um livro, tem a data, veio, ah, não tem a data. Onde que eu vou pegar? Vou pesquisar. Ah, eu descobri que esse livro, ele foi produzido em 1930. Então, você vai colocar. E depois, no seu campinho de notas, que está aqui, você vai dizer da onde que você pegou isso daí. Alguém tem que ser responsabilizado pela informação que foi colocada. Não adianta falar vozes da minha cabeça, porque não existe isso, né? Porque, gente, uma data muda tudo. Mudar tudo, 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 tudo. Porque você muda, às vezes, a narrativa histórica. Olha o poder que a gente tem nas nossas instituições de acervo, né? Porque as pessoas, os pesquisadores, vão atrás da gente e confiam na informação que a gente cria. Não tem como, não tem como. Então, vamos lá. Digitalização como um passo estratégico, mas delicado e complexo. É isso que eu estou tentando reforçar. Não estou querendo criar medo da digitalização, mas só que esse passo seja seguro, né? E aqui tem alguns conceitos desses que eu venho comentando com vocês são importantes. Tem um pesquisador hoje, um professor hoje no Brasil que tem trabalhado muito com esse campo da documentação digital, que é o professor Daniel Flores. Tem outros, outros muito bons, né? Mas o Daniel, ele traz, e eu acho que são conceitos muito válidos, como, por exemplo, a diferença entre documento digital e documento físico. O documento digital também é físico, já que está fixado em um suporte, que é o suporte digital. Então, assim, ele também é físico, não dá para a gente dizer, porque parece que se a gente não pega, não é físico, né? Aí a gente tem a diferença, aí sim, de documento digital e de documento analógico, porque há uma diferença, porque o documento analógico não é registrado nessa estrutura do 0101001001, que é o método de registro dos computadores, né? O representante digital é o nosso termo. Então, quando a gente for falar do material gerado no processo de digitalização, o melhor termo é representante digital ao invés de documento digitalizado. Gente, de verdade, ninguém vai ficar policiando assim, então eu vou falar assim, nossa, o meu documento digitalizado, eu vou falar, oi, derrubou, errou! Não, não é assim, mas eu acho que é importante só a gente ter isso claro, né? De pensar, porque essa reflexão volta um pouco no que eu falei, do cuidado entre um documento físico, que a gente gasta milhões de reais para criar programas de conservação e eu crio um monte de digitalizações, né? De representantes digitais e jogam na minha maquininha velha e falo, ai, fia, vai! Aí, o dia que ela para de funcionar, aí fala, nossa, por que ela parou de funcionar? Não, o mesmo cuidado que a gente tem com documentação analógica, com papel, com jornal, eu também tenho que ter com o meu material, tanto com o meu representante digital, quanto com os meus documentos natodigitais. Gente, se der uma pane na nuvem da Unicamp, onde a gente colocou essas imagenzinhas, os prints do WhatsApp, acabou, acabou, porque a gente limpou os HDs, porque a gente sabe que HD não é suporte para guarda, né? A gente limpou tudo, porque a gente entende que lá é um lugar mais seguro do que o HD. E aí, se eu tenho ainda, se eu perco um representante digital de um documento analógico, eu ainda posso ir lá e digitalizar, mais ou menos. Porque no CMO, a gente já aconteceu de precisar subir a qualidade da digitalização e quando eu pego o meu documento analógico, principalmente fotografia, gente, se são aquelas fotografias agora dos anos 60, 70, 80, né? Que é onde tem o tal do CMI, que as cores que constroem, lá do RGB também, onde às vezes, sei lá, o tom vermelho sobe mais ou o verde sobe mais, acabou. Você já não tem mais aquela mesma imagem. Ela já é outra. Ah, mas é a mesma informação, mais ou menos. A informação da fotografia não vem só daquilo que está ali, mas também da composição cromática dela. Ela dá a entender. Aí eu pego e vou criar toda uma narrativa que antes a parede, ela era branca, e vou dizer, olha, era uma tradição pintar paredes brancas nos anos 80, 70, 80. Aí, de repente, ela está verde. Aí vem o novo e vai dizer assim, era uma tradição nos anos 80 pintar as paredes de verde, não sei o que, não sei o que lá. Olha quantos problemas que tem também. Não é só, ah, está ali, se precisar, eu volto e digitalizo de novo. Não, não é assim. Funciona desse jeito. E aí, a autenticidade, que é o ponto mais importante. Porque, um documento nato digital, eu, se eu adulterar, ou se ele vir adulterado para um arquivo permanente, eu nunca vou saber. Vocês entendem? Porque ele veio, ele ingressou na instituição daquela forma. Só que, o grande problema é quando eu adultero o meu documento ali. Adulterações simples. Digitalizei a minha fotografia, a minha ampliação fotográfica preto e branco. Hum, ficou bom. Vim mexer no brilho, no contraste dela, para ficar melhor. Você acabou de adulterar o teu documento. Porque ele não é desse jeito. Ah, mas não pode adulterar? Pode. Você vai colocar numa exposição? Você vai fazer um banner? Você vai fazer alguma coisa? Completamente natural e plausível. Mas, o seu banco de acesso, aquele documento, aquele representante digital, ele tem que ser fidedigno, igual, o máximo igual possível ao seu documento analógico, digamos assim. Porque, senão, ele é outra coisa. Esse é um grande problema. E a gente perde um tempão regulando as escalas do scanner, porque fica mais vermelho, porque fica mais amarelo. Aí você olha o analógico e fala não está assim. Você olha na tela e você troca de tela porque sua tela não está regulada. Tem muita coisa por aí para pensar. Mas a autenticidade é um ponto necessário. Vou clara. Você não tem um padrão? Hã? A gente tem. A gente tem. Aí sim, depois de brigar, muita gente conseguiu ter um padrão de escala. Então, a gente tem, por exemplo, desde máquinas reguladas como escalas cromáticas para usar na digitalização. não. Não. A gente mantém o mesmo. E aí, inclusive, assim. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma digitalização com escala. A gente conseguiu uma escala depois de muitos anos formar. Aí a gente consegue regular pela cor. Aí sim, aí a gente garante, por exemplo, que mesmo que aquela imagem tenha uma fotografia, tenha sido, uma fotografia tirada pela câmera mesmo, de uma escultura. Com a escala, eu consigo regular as minhas tonalidades de branco. Aí eu consigo chegar no mais perto possível. Aí sim dá certo. Mas aí a gente tem trabalhado, por exemplo, coisas simples. Desde monitores ou desligar todos os tipos de filtros que são colocados sobre a imagem. Aí a gente consegue garantir o máximo possível dessa equidade de cores, desse equilíbrio. Exato. Exato. Calibrar monitor, gente, é uma coisa praticamente mensal. Assim, estou falando mensal porque é o que dá, porque senão era semanal, praticamente, para quem trabalha com isso. Bom, vamos lá. Então, reproduzir é facilidade no acesso e apoio nas rotinas de conservação. Mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? A gente tem que entender. Brigávamos em uma visita feita pelo pessoal da Ampul há algumas semanas sobre a questão do acesso do digital. Quando eu tive que discutir com algumas pessoas sobre essa história de digitalização não cola. Mas por que não cola? Ai, porque pegar o documento e sentir o cheiro do papel é outra coisa. Ai, eu falei, é, também acho, mas não é assim que funciona. Até porque, se a gente colocar esse mesmo papel de 1830 sendo manuseado 500 vezes no ano, porque, assim, você não está do lado do pesquisador, agora vamos juntar a sua mão com a minha e a gente vai virar a página juntos. Não existe isso, não existe. E, assim, as pessoas, elas, infelizmente, têm pesquisadores e pesquisadores. E o grande ponto é, tudo bem, ele vai diminuir drasticamente o acesso e vai ajudar nas rotinas de conservação. Mas, a gente tem que estar preparado a entender que não adianta digitalizar o negativo e congelar ele e achar que nunca mais na existência do mundo ele vai ser acessado. Ou uma fotografia de suportes tradicionais ou mesmo processos como nós temos o Tribunal de Justiça. Tem pesquisadores que não estão estudando a informação, mas estão estudando suporte. E a pessoa quer, por exemplo, ver marca d'água. Gente, desculpa, mas a gente não vai digitalizar em mesa de luz para ter marca d'água nunca. Porque não dá para fazer isso, não dá tempo. É muito trabalho. Se o meu acervo fosse só aquilo, eu ia digitalizar de todos os jeitos que vocês pudessem imaginar. Mas não tem condições. E aí, eu vou virar e falar assim, agora ele está na área de guarda e nunca mais vai sair porque se ele sair daqui ele vai ter um choque. E aí ele vai... Não, a gente tem que estar preparado e entender que se um pesquisador solicita, claro, tem rotinas, mantém a temperatura da sala igual, agenda, o atendimento e tudo mais. Mas, desculpa, entender que vai acabar o acesso? Não. Tem uma exposição. Gente, expor a réplica, expor uma reprodução e expor o original é tão diferente. A gente teve uma discussão sobre isso quando a gente expôs duas telas que talvez vocês vejam à tarde lá na nossa exposição. Duas telas do século XIX. A sala é quente. E aí, o ponto era, faz uma reprodução. Ah, não. Não. As pessoas querem ver a materialidade, querem ver a tridimensionalidade. Tem uma outra questão ali, ah, é fetiche. Ah, não importa. Tem documentos que precisam ser vistos na sua completude. E aí, o que aconteceu? Aí, a gente conseguiu chegar num comum acordo onde a gente aclimatou a tela à temperatura da sala. Nós não temos sistema, por enquanto, de refrigeração. A sala ficou em um ambiente, foi medido durante dois meses. Claro, dois meses, não dá para a gente chegar numa escala, até porque esse tempo está louco, mas foi o que foi possível. E aí, depois, a gente conseguiu colocar numa sala, ela ficou por mais um mês aumentando a temperatura que estava na área de guarda, até ela estabilizar. Depois de um tempo, está tudo bem? Aí, ela foi para a sala e ela continua lá. Certo, eu não acompanhei. porque não aguento, não aguento, não aguento, não aguento, E assim, eu particularmente vejo isso assim, é interessante e não é, mas no fim, você priva as pessoas de terem acesso, assim, ou todo mundo vai ter ou ninguém vai ter. Está vendo? Aí é o ponto, aí cabe a legendinha, cabe a plaquinha para a indicação, porque senão, né, a gente fica ali falando machado e põe a mão, assim, né, e tem aquela coisa, né, da peça, né, é, aquele fetiche que é natural, gente, a gente tem, e eu entendo, o pessoal que estava conversando e falou do cheiro do arquivo, entrou na reserva, nossa, que cheiro, é cheiro de poeira, cheiro de mofo, cheiro de documento, né, cheiro de crise, de asma e tudo mais, mas assim, é natural, né, eu acho que é importante pensar esses aspectos todos, né, e aí, a reprodução é esse salto que eu comentei com vocês, que tem escolhas e precisa ser muito bem organizado e tem que ter planejamento antes da euforia, e aí, adequar as instituições, veja, gente, eu estou repetindo mil vezes as mesmas, é uma tática, tá, uma tática de guerra, é repetir várias vezes as mesmas coisas, vamos nos adequar a processos e protocolos e a novas e velhas questões, como por exemplo, lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, eu me lembro que ano passado, eu acho que foi, todo mundo estava assim, nossa, lei geral de proteção de dados, meu Deus, que coisa absurda, isso de agora, vamos contra o governo, vamos contra isso, contra a gente, ah, não vou me lembrar, mas aí assim, vinha o ponto, mas peraí, mas a lei de acesso à informação é tão antiga, ela demorou tanto tempo para ser, vamos dizer assim, legislação, houve um tempo de aclimatação para todo mundo ler, mas é que ninguém se coloca, e o grande ponto é, como eu fecho ou não fecho, como eu dou acesso ou não dou acesso, e vem esse ponto, o meu acervo, eu posso digitalizar lá, mas eu vou digitalizado por questões de conservação, não para acesso, tudo bem, está justificado, está mais do que justificado, agora o ponto é, digitalizar por digitalizar, sem entender o porquê que você está fazendo isso, ou só porque é uma moda, é uma moda digitalizar, e não existe isso, então vamos lá, ajuste nos processos de documentação, isso que a gente vem falando é importante antes, as noções de direitos patrimonial e autoral, vem um ponto, vamos digitalizar essa linda coleção de livros, vamos, mas espera aí, mas a questão do direito autoral, vamos lembrar lá, dos 70 anos, para cair em domínio público, e poder disseminar, mas o autor morreu há 10 anos atrás, então você não vai digitalizar, mas eu não sabia, então você precisa saber, gente, tem manuais muito maravilhosos, eu indico para vocês, caírem de cabeça, no universo wiki, que eles têm muita coisa, por exemplo, a gente tem manuais de digitalização a baixo custo, eu deveria ter trazido, vocês me desculpem, mas tem um manualzinho de digitalização a baixo custo, que a Wikipédia fez, Wikipédia não, Wikimovimento Brasil, para mostrar como dá para digitalizar com celular, por exemplo, e com qualidade, claro que eles estão pensando em alimentar a plataforma deles, com esses materiais, legítimo, ou então, o manual de licenciamento, da Mediateca Capixaba, que é muito bom, também eles trabalham com essas questões de copyright e tal, que eu acho que é uma coisa importante, porque assim, a pergunta é, digitalizei, posso dar acesso a tudo? Porque, do acesso local? Porque também é justificável, o acesso local e o acesso online, aí tem os pontos diferentes, o acesso local é igual o acesso presencial, a diferença é que você migrou da mesa para a tela do computador, agora o problema é o acesso na internet, onde todo mundo pode ter, então, isso não é acesso, eu falo acesso, mas não é acesso, a gente já está quase em um processo de disseminação, já, a gente está em um processo de espraiamento da informação, porque a gente perde o controle, mas minha página tem um negocinho, que quando o pesquisador entra, ele coloca os seus dados, tá bom, que dados vocês estão pedindo? Ah, RG, CPF, telefone, e-mail, endereço, instituição, isso, aquilo, aquilo, outro, pra que você está precisando disso? Vamos lembrar que a LGPD também legisla sobre os dados que vocês estão pegando dos seus pesquisadores, como que vocês estão guardando os CPFs desses processos de pesquisa, pra que eventuais furos não aconteçam e esses CPFs se espalhem pela internet toda? Aí você reclama de fazer o seu cadastro, sei lá onde, porque está sendo vendido, mas você mesmo está fazendo, vamos dizer assim, pegando esses dados sem ter um programa de tratamento deles, ou mesmo sem o seu pesquisador saber. Não resolve, tá? Então, assim, olha, só problema, né? Então, claro, e formular uma política de gestão de acervos digitais. Quais são os formatos que vocês vão usar, né? E tem muitas normativas boas, gente. O CONARC tem, por exemplo, vou dizer do que é do terreno de casa, né? Então, assim, o CONARC tem, eu estou colocando duas dele, mas tem muitas outras, eu nem estou colocando aqui as resoluções que envolvem as criações e organizações de repositórios confiáveis, mas estou colocando principalmente as que colocam diretrizes e recomendações, porque essas atendem múltiplos públicos. Atendem médio, né? Eu também vou comentar algumas coisas disso, né? Então, antes da gente pensar os equipamentos, estamos chegando agora, talvez, no que interessa para que vocês vieram aqui e falaram, é, eu vim para isso, né? No livro do estante, né? Então, o que a gente vai fazer com o material digitalizado? Como a gente vai dar acesso? E qual o local da digitalização na cadeia de trabalhos da sua instituição? Digitalizo tudo. Não, mas peraí, gente, porque digitalizar, pressupõe digitalizar com número. A gente tem isso, porque isso marca que aquele item é seu. Porque, olha, digitalizar um documento, que, por exemplo, um livro, que pode ter em muitos lugares. Como que eu comprovo que aquele item é meu pela digitalização? Foi roubado. Eu consigo demonstrar por várias coisas. Ah, mas a pessoa pagou porque a lápis... Gente, as marcas ficam. Não tem jeito. Por exemplo, você tem suco ali no documento. Então, isso vai ficar. Dá para você identificar, a não ser que a pessoa rasgar a página. Aí já fugiu do escopo. Mas são pontos que são importantes pensar. Então, a digitalização pressupõe que aquela anotação que nós fizemos apareça também no documento. Ela tem que estar ali. Por isso que ela vem depois, né? E a escolha de repositório seguro que garanta a manutenção do formato, né? Porque, vamos lembrar, não, né? E, assim, funcionar bem a gente usa no 100 mil para migrar uma coisa do computador para outro quando a rede não funciona, né? Para guardar temporário ali para depois passar, o que já também não é seguro. Mas, gente, já perdi várias coisas. Eu tenho um banco de digitalização de matrizes, todo no HD, e, pelo amor de Deus, já perdi duas vezes a sorte que a informática é boazinha e fala, você perdeu, né? Eu falo, perdi. Aí eles vão passar aquele negócio lá para arrumar, né? Aí faz uma mágica, aí voltam os dados. Aí você fala, ah, que bom. Aí eles falam, troca de suporte, coloque em outro lugar. Eu falo, tá bom. Aí eu boto na gaveta, no máximo eu troco a gaveta de lugar. Então, assim, gente, eu sei que na vida real é mais difícil, mas isso não é lugar. Até porque um nato digital feito em JPEG 2000, gerado já naturalmente em JPEG 2000, esse formato é uma droga. Porque, assim, hoje ele abre e daqui a pouco ele já não abre mais. Ele corrompe. Quantos pendrives que, às vezes, a gente coloca material e vai tentar abrir daqui a um ano? Ah, mas eu deixei ele guardadinho. Não tem problema. Corrompe. Esses negócios estão aí para isso. É para a gente trocar. Ele é uma mídia descartável. Isso daqui é descartável, gente. Não é para ficar para sempre, né? Então, é pensar que nós temos que escolher lugares onde esse trabalho que a gente está gerando, ele possa permanecer de forma segura para que não haja perda. Não haja perda do material, tanto para o documentação digitalizada, né? O representante digital, quanto o meu nato digital. Até porque tem um problema, né? Aí eu tenho um... Vou falar estagiário porque é sempre melhor jogar a culpa no estagiário, né? Eu tenho um estagiário muito bom em Photoshop. Aí ele olha e ele quer me sacanear. Aí ele pega um documento nato digital e ele olha assim e ele resolve multiplicar umas cabecinhas numa multidão. Você vai acompanhar isso no meio de 500 mil documentos que você tem no seu acervo? Não. Aí um dia o pesquisador vai falar assim, me mande, por favor, aquele documento X claro, eu tenho todo o meu endereço, eu vou lá, pego, nem vou olhar, já mando para ele e falo, tá aí. Aí ele vai fazer a pesquisa dele falando, nossa, olha como as pessoas eram parecidas naquela época, todo mundo deve ser uma mesma família e tal. Pronto, como você garante essa cadeia? Como você garante esse percurso que o documento tem, seja o representante digital como o seu nato digital? Até porque mesmo que num buraco alguém fale... A gente teve um trabalho recente que eu estava acompanhando, que com alguns estagiários que eu saí cinco minutos, eles voltaram e eu vi um documento jogado no lixo e eu falei, por que esse documento é... Ah, mas porque ele era muito velho e estava quebrado, estava todo esfarelado, então a gente achou... Parece que é assim, nossa, que desespero, mas, gente, acontece. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, tem um buraco nessa foto, eu sou bom, na minha boa vontade eu vou corrigir esse buraco. E até você comparar até com o seu documento analógico, você não tem esse tempo. Então, criar métodos de acompanhar as cadeias de dados sobre esse documento é importantíssimo. Não só acompanhar, como blindar, como não fazer isso acontecer. Por isso que as escolhas de sistemas e de repositórios têm que estar muito atrelados. Então, como vocês veem, aqui mais um documento digitalizado, um representante digital com o seu número e o número ali. Então, como vocês veem no CONARC, ele já coloca que todo o processo, todo o projeto de digitalização pressupõe o tratamento arquivístico do documento. Então, assim, e olha, o que é isso? Higienização, identificação e organização. Gente, isso vale para tudo. Vale para a biblioteca, vale para museu, vale para qualquer instituição que tenha acervo permanente, histórico, acervo cultural. E aí, pensando que o nosso trabalho de digitalização, ele sempre vai gerar para a gente, vamos dizer assim, um produto duplo. Qual que é esse? Esse é o que sai do meu scanner, esse é o que sai do meu equipamento, que é o que a gente chama de matriz. Vamos pensar que a gente vai submeter o nosso item a uma única carga de luz. Se a gente vai fazer isso, a gente tem que pensar na geração de uma imagem com uma qualidade grande, a maior possível. Nesse caso, vejam, de preferência, uma escala 1 para 1. Mas eu prefiro até que isso seja até maior. Por quê? Porque esse material, que é sem tratamento, é o que nós vamos guardar. Esse é o material em alta, como eles dizem. Só que nós vamos gerar também uma derivada de acesso. Ah, mas a gente depende. Tem softwares que fazem isso. Tem, ou então faz na mão. Muito tempo a gente fez na mão. Então, assim, o pesquisador, eu tinha uma fotografia em alta resolução e depois eu precisava passar para o meu pesquisador em baixa. E aí, o que é esse em baixa? Geralmente, a gente passava de 72 a 150 dpi. Dependia, né? Porque se eu tenho uma foto 3x4, ela vai ficar desse tamanho. Ou seja, o que a gente está pensando? Que eu estou passando para ele uma reprodução do tamanho do documento. Eu não vou... Se eu tiver uma foto 3x4 e ele quiser ampliar, já vai estourar. Então, assim, aquilo é o uso dele. Ah, mas eu preciso maior. Aí ele paga. Depois a gente fala disso, tá? Pode apagar. A lei deixa a gente fazer isso com tranquilidade também, né? E pode receber tratamento. Pode. Ah, eu posso travar um PDF e ser uma documentação textual? Pode. Pode sim. Até porque o que vai sair daqui, por exemplo, de um textual, é um documento, por exemplo, TIF 300 dpi, que é o padrão que o Conarque coloca. Eu tenho criado um ranço com o TIF e eu já comento ele já, né? Então, vejam só. Eu tenho aqui um processo, um processo de, sei lá, 20 páginas, manuscrito. Ele vai, as páginas matrizes desse item vão ser digitalizadas em 300 dpi formato TIF e a minha derivada vai ser uma conversão de todas essas 20 páginas em um único documento PDF de qualidade arquivística, que é o PDF-A. E aí, vamos lá, né? Pensando, eu sei que está pequenininho, mas pensando, olha o códigozinho para onde vem daquele documento. Nós não usamos espaço. Até porque o espaço, ele pode dar problema dependendo do sistema ou do repositório onde você for inserir. Então, a gente tem optado sempre por criar no lugar do espaço o underline, né? Coloca um underlinezinho. Ah, quero usar tracinho, tudo bem, pode usar. Quero usar zero, pode usar. Só não deixa buraco e que isso seja feito para tudo, para todos os seus documentos, né? E aí, né? Aqui no caso de uma imagem, mesma coisa, 600 dpi TIF e a conversão feita em JPEG diminui geralmente para um para um, até porque a gente tem essa, em 600 ela é maior que um para um. Vamos lá. Esse tipo de fotografia, uma carta de cabine dessa, ela tem verso. A gente digitaliza frente e verso. O nosso sistema, ele não permite entrada dupla. O que a gente tem feito? Aquilo que deu, virar PDF. Ah, mas o PDF não era textual? Gente, é. Mas a gente precisa encontrar caminhos e métodos bons para que a gente, por exemplo, dê para o pesquisador, não só a informação que está aqui, mas o verso também. Quantas fotografias os nossos acervos têm textos atrás? E a gente não dá a possibilidade do pesquisador colocar. Ai, mas eu transcrevo. A gente também transcreve. Só que a gente não entende muita coisa. A gente, às vezes, coloca lá. Aí vai o colchete, interrogação, parênteses, interrogação. Meu amigo, você não sabe. Eu não sei. Mas a pessoa que, às vezes, está lendo consegue entender. Então, por que eu vou privá-la do acesso ao verso? Só que eu não posso, no sistema, dar duas entradas. Eu preciso dar uma. Ah, mas eu vou criar um item composto, como se isso existisse. Mas a gente vai estar chamando de parte, de página. Dá para fazer? Dá. Quero chamar de verso? Dá. São o quê? São subterfúgios. São jeitos da gente conseguir fazer com que o nosso consulente tenha acesso a tudo. E aí, isso é muito interessante. Por exemplo, eu vou tratar um capacete. Como que eu faço isso? Se eu estou falando para vocês que é importante dar acesso ao documento integral... Ah, uma folha em branco, eu não vou digitalizar. Um livro de 100 folhas, que só tem 30 escritas, a gente indica na descrição e só coloca as 30 escritas. Porque não dá. É muito material. É muito peso para digitalizar folha em branco. Mas, por exemplo, nesse caso, que outras informações eu tenho? Eu tenho que pensar que eu tenho que fotografar, digitalizar, gerar, pensando que o pesquisador consiga... Vamos dizer assim, eu só estou trocando o lugar. Ao invés dele estar ali com aquele material na sua mão, girando, olhando, ele vai ter a possibilidade de... A partir da fotografia, que vocês vão ver, que eu ultimamente tenho defendido muito mais a fotografia do que ficar comprando equipamentos de 300 mil reais, 400 mil reais. Montar um bom estúdio com uma câmera fotográfica de profissional, com os seus 30 mil reais, sei lá, se quiser mais, mais, não sei, mas de 20 a 30 dá para fazer, que a qualidade é igual. É a gente que não sabe mexer. Porque, por exemplo, nesse caso, a gente consegue ter uma reprodução integral, que é o que a gente tem feito. Então, eu tenho o que a gente chama da pose, a pose artística, que é para abrir o item, então de ladinho ou conjunto completo. E depois você desmembra. Vista frontal, lateral esquerda, vista posterior, lateral direita, topo, base e detalhe. Dependendo. Então, a possibilidade da gente ter... Ah, e como que isso vai? E isso vai como vista no sistema. Eu vou falar que a gente usa o átomo, já está na cara, mas a gente criou uma categoria chamada vista, como a gente criou uma categoria chamada página. Porque é o jeito de conseguir desmembrar e qualificar a informação, que fica mais completa e mais fácil de ser inteligível pelo pesquisador. Como é o caso dos álbuns. Gente, digitalizar álbum é uma tristeza. Por quê? Você tem muitas páginas, com muitas informações, com muitas fotos. Então, qual é uma forma? É a gente não desmembrar, fazer a descrição integral, ou seja, faz a descrição dela inteira e depois abre as páginas. Nesse caso, beleza, cada página é uma imagem. Ah, mas e se eu tenho uma página com duas, três, quatro, cinco fotos? Depende do teu tempo. Ou você cria uma descrição única para que o pesquisador olhe e você cria a primeira foto, sei lá, em ordem, em circuito horário, circuito anti-horário. Não, mas eu quero desmembrar. Desmembra. Desmembra o álbum em página, página em fotos, por exemplo, e vai criando o método. Isso é o tempo que você tem na sua instituição. Não vou fazer. Tudo bem, faz o álbum, bota as páginas, não descreve nenhuma. Um dia que você tiver tempo, você volta e aí você escreve tudo de novo. E aí você, de novo não, né? Você amplia. Vamos pensar que o trabalho do arquivo ali é anéis, são anéis, né? Então, eu vou no primeiro anel. Beleza. Vamos fazer isso para todo mundo? Acabou? Segundo anel, terceiro anel. E vai até você chegar no que você espera da informação, né? Que aí é isso. Eu tenho um registro do álbum, que é o número cheio, que é o número, vamos dizer assim, o número principal. Antigamente a gente chamava de número pai. Agora a gente não faz mais isso, nem o número mãe, é o número principal, tá? E os registros filhos, né? Que aí eu tenho que escolhe. É muito triste, porque assim, gente, vamos ter muito claro. O que a digitalização tem que promover? A possibilidade do pesquisador ter acesso àquelas imagens do mesmo modo como se ele estivesse tendo acesso ao físico. Nós tivemos uma coleção que a gente retrabalhou recentemente, que era uma coleção de álbuns fotográficos. E esses álbuns, as fotos, elas se repetiam nos álbuns. Pra gente, o que que isso importa? Nada. A gente tem que tratar mesmo as repetições, porque houve uma intencionalidade, um contexto, pra colocar aquela foto igual ali. Só que isso não acontecia. Havia uma numeração sequencial que nem respeitava o álbum. E aí, essas fotos, elas apareciam perdidas. Fora que as páginas do álbum tinham tantas informações e decorações que não davam. O que que a gente fez nesse momento? Redigitalizou todas as páginas? Não, porque não deu tempo. Mas a gente conseguiu refazer as fotos, pensando que, quando nós tivermos tempo, a gente vai voltar e trocar todas as digitalizações pelas páginas integrais. Porque, se não, gente, eu tô dando um acesso falso. Porque não é o acesso à informação apenas, mas é ao suporte. A digitalização, a gente tem que entender, é um acesso completo. A gente tem que dar a possibilidade à foto. Ela não é só aquilo que tá no meio, por exemplo, quando eu tenho suportes secundários. Não é só a imagem ao suporte primário que tá colado. É o cartão também. Ah, mas eu descrevo. É isso que eu falei. Não importa. A caligrafia é importante. Escreveu a lápis ou a caneta? Usou o número romano ou não usou? Gente, vamos entender que não somos nós que qualificamos o material. Mas quem qualifica é o pesquisador. Nós temos que dar acesso a ele. E a digitalização é esse ponto. Então, aqui só pra vocês verem, uma digitalização de página. Então, eu tenho a página inteira. Antes, a digitalização desse álbum era só a fotografia. Mas não tem nada na página. Não interessa. A cor da página é importante. É verde, é preto, é azul. E, gente, a descrição é falha. A gente falha na descrição. Mas a imagem, em teoria, em teoria não. E aí, pra falar um pouco dos sistemas de acesso, eu vou comentar dois que eu pensei que são os dois que mais talvez estariam aqui representados entre os grupos. O Tainakan e o Atom. Dois. Eu não vou chamar de software porque o Tainakan não é um software. Ele é um plugin. Ele é um plugin instalado no WordPress. E aí, acho que vocês sabem, inclusive, ele trabalha com outros plugins juntos. O Atom, o Atom é um software. E, claro, o Tainakan, super usado por instituições museológicas, museais, até porque ele foi abarcado pelo Ibram, foi desenvolvido conjuntamente. E o Atom foi desenvolvido, inicialmente, ele se chamava ICA Atom, por conta da parceria do Conselho Internacional de Arquivos. Depois, o ICA saiu e o Atom continuou. O Tainakan nasceu na Federal de Goiás. Hoje, ele está sediado com o professor Dalton lá na UNB. E o Atom, desenvolvido pela Artefato, que é uma empresa canadense. Os dois livres, gratuitos, de código fonte aberto. Lançam atualizações sistemáticas. Ou seja, no céu, temos questões. Primeiro, lembra que eu comentei que a gente precisa pensar que as nossas digitalizações, elas precisam estar seguras. Em ambientes que possibilitem a manutenção de formato, que possibilitem a guarda adequada desse material a longo prazo. O Tainakan não dá. Ah, mas estão vendo, estão fazendo testes. Estão, estão fazendo. De tentar fazer essa ligação, pelo menos, para a guarda. Mas, tem dado muitos problemas. Por isso, que eu me lembro, assim, de alguns eventos onde eu estive junto, em mesas, junto com o professor Dalton. De pedir para ele, assim, claro que aí é uma briga, briga quase que de ego, né? Mas, de não usar o termo de repositório para o Tainakan, porque ele não é. O Tainakan, ele é um, vamos chamar de software, mas não é também, né? Mas, é um software de acesso, só. Mas, ele não garante a preservação, ou ele não insere aquilo que eu estou gerando, em um ambiente de preservação digital. Como é o caso do Atom? O Atom possibilita. Pode ser que o Tainakan, daqui a um tempo, eles lancem alguma nova atualização que possibilite isso. Mas, no momento, ainda não. Aqui, é o ambiente que o Atom possibilita quando ele aparece junto com o outro software, que é o Arquivemática. Esse, sim, é o ambiente de preservação. Esse, sim. O Arquivemática, ele é um curral. Pensem em um curral com duas portas. Uma porta que você só consegue entrar, você não sai. E outra que só internamente você consegue caminhar. Mas, não é você mais. É aquilo que está aqui dentro. Basicamente, o Arquivemática, ele recebe os nossos representantes digitais. Ele vai processar esses representantes digitais. Ele vai passar antivírus. Ele vai identificar formato. Ele vai equilibrar os formatos a ponto de que, a longo prazo, aquilo vai continuar abrindo. Mesmo que, um dia, o JPEG não abra mais, automaticamente o Arquivemática vai encontrar uma chave de conversão do JPEG para a gente ter acesso àquele material. Fora que o Arquivemática gera ele próprio os representantes digitais que vão ser acessados. Os materiais em baixa, que vão ser acessados, as derivadas, que vão ser acessados aqui no Atom. Então, esse é um modelinho que a gente é, o modelinho do OAS, de preservação digital. Funciona muito bem. O Atom é um sistema de acesso, possui relação com o repositório. Tem uma impossibilidade de flexibilização de campos. É o que é. Quero mudar. Beleza. Só que, internamente, nós temos muitas conexões. E essas conexões, se não serem feitas corretamente, elas quebram o sistema inteiro. E aí, ele não funciona mais como ele deveria funcionar. Porque, vamos lembrar, que o Atom, ele tem várias normas internas rodando. A ISAD, a ISAR-CPF, a ISDIA e a ISDF. Todas elas estão ali e conectadas entre si. Se eu quebro uma, eu quebro todas. Então, esse é um ponto. Posso fazer taxonomias relacionadas, pontos de acesso. Posso fazer mil relacionamentos, desde relacionamentos familiares, desde relacionamentos por funções, desde relacionamento de pontos que mudam de nome. No CEMIU, a gente tem isso. A gente não descreve, por exemplo, um documento com nomes atualizados. A gente descreve com nome de época. Ah, mas o pesquisador só conhece o nome de agora. Show! Todos os pontos estão ali criados. Se ele pesquisar o ponto, como o prédio se chamava em 1900, 1930, ou em 2010, ou em 2024, não importa. Vão aparecer todos para ele. Então, essa é uma possibilidade também de franquear o acesso melhor. Ele tem possibilidade de criar subníveis hierárquicos, que é o caso da ISAD, que eu mostrei, e busca interna por OCR. Gente, é maravilhoso. Porque você bota o documento lá com OCR, com carácter reconhecível. Gente, já era. Você não precisa botar descrição nenhuma. Claro que não é só isso. Mas, assim, é um passo significativo. Agora, o Tainakan, ele não é assim. Eu tenho o produtor, o Tainakan, que vai guardar no lugar que você disser, um servidor, mas que não é um repositório. É só o Storage, que vai ficar ali, né? E o meu consulente. Ou seja, isso daqui, para ser invadido, é super fácil. Super, super, super. Então, se alguém entrar aqui, um cara super bom, entrar e adulterar o seu documento na raiz que o Tainakan vai puxar, o Tainakan vai puxar o documento adulterado. Não estou falando mal, mas estou. Porque também o Atom também tem os seus problemas. Mas, assim, o Tainakan é muito legal. Eu acho ele muito interessante, mas eu acho que tem que comparar, né? E aí, então, é um sistema de acesso, vamos chamar assim, né? Tem alguns relatórios também que ajudam na gestão. O Atom não ajuda nada. Nada. Então, eu não consigo, por exemplo, botar estruturas como, por exemplo, meu documento foi para uma exposição. Eu crio lá um campo. Tem campos que dá para colocar. Mas, por exemplo, deixa eu melhorar. Passou por processos de restauro e eu quero colocar toda a documentação do restauro da obra. Não dá. O Tainakan tem possibilitado isso com os plugins a mais que eles têm colocado. Ou seja, o Atom não é gestão. O Tainakan ajuda um pouco, né? Não possui relação com repositório. Possibilidade de flexibilização do campo. Por quê? Porque eu crio o campo que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Bom e ruim, né? Porque se um dia eu precisar integrar todos os átomos do mundo, eu consigo. Porque os campos são iguais. Mas eu não integro todos os Tainakans do mundo. Porque cada um faz de um jeito. Cada um cria de um jeito. Aí eu vou ter que ficar fazendo de para eternamente. E isso nunca vai chegar num consenso, né? Construo taxonomias relacionadas. Não crio subníveis. Não dá para criar. Ah, mas eu posso fazer pontos. Ah, o ponto 10, 10 artista. 10.1 Henrique Bernardelli. 10.2 dá, mas não é. Vamos dizer assim, ele não mostra isso em uma estrutura de árvore. Como o Tainakan consegue mostrar, né? E ele tem uma busca interna dos itens, mas que não é boa. Porque não é o Tainakan. É um plugin a mais. Está vendo que tudo vai botando por cima, né? É um plugin a mais que ajuda, mas não é uma busca tão eficaz como o Atom, né? Muito texto. O que eu só quero colocar aqui para vocês, que essa daqui é a resolução do CONARC de 2021. E que ele vai dizer exatamente que antes de pensar os equipamentos, a gente tem que pensar tudo isso que a gente está conversando. Então, mais uma vez, não é a gente do CEMIL inventando a roda. Pelo contrário, a gente só está espelhando, de certa forma, essas regulamentações que, gente, não é uma normativa. É uma diretriz, mas é uma diretriz que se a gente não seguir, é erro. Devia virar norma, regra, lei. Porque a possibilidade de dar errado é muito grande, né? Então, ter plano de classificação, ter quadro de arranjo, ter regra de acesso e de tratamento da informação. Inclusive, pensando as restrições de acesso quando for o caso. Ter um sistema que atenda, no caso do CONARC, os requisitos arquivísticos. E criar um repositório confiável para esse material, para não ter reserviço, gente. Porque se eu perco os meus representantes ou o meu material nato digital, já era, né? E aqui é esse caminho todo que a gente vem conversando até agora. Que eles espelham muito bem na resolução de 2021. Que vem desde o documento original. Aí eu vou pegar esse documento e eu vou olhar. Ele está íntegro? Ele foi adulterado? Não? Está beleza? Posso encaminhar ele para frente? Sim, o próximo passo é preparar ele para encaminhar para a digitalização. Que é a conservação. Tira o grampo, tira o clips, está sujo, tem fungo, limpa, não limpa. Depois encaminha, aí sim, para a digitalização. Que aí é quando a gente vai, de fato, digitalizar o material. E aí realizar todos os procedimentos, né? De, vamos dizer assim, de acondicionamento do documento original. Que é isso, coloque em algum lugar. Depois verifica novamente a integridade. Depois prepara para a digitalização. Digitaliza. Aí sim, com os equipamentos. Com aquilo que a gente tem na nossa instituição. Depois valida a digitalização. Porque é aquele ponto do, a cor está igual. Eu consegui atingir a qualidade. Eu estou com os requisitos de DPIs. Ou de pixels, ou etc. Certinhos. Depois compõe o representante com o quê? Com os dados da digitalização. Que é uma coisa que a gente quase nunca faz. Que era, por exemplo, os dados de data. Os dados de equipamento. Deixar isso preenchido. Porque dá para preencher. Quando a gente clica com o botão direito, propriedades. Tem campos para preencher. Mas, de verdade, a gente acaba não fazendo. Mas, está aqui para falar, né? Depois, tem a entrega do representante digital. E aí, a gente vai ter todos os outros caminhos até caminhar. Tem dois tipos de metadado. Nesse primeiro momento, é o metadado de validação do arquivo do representante digital. Ainda não é o metadado descritivo. Porque o metadado descritivo, ele vai estar aqui. Ele vai estar nesse ambiente aqui. Que é exatamente quando a gente vai somar o representante digital com o metadado descritivo. Ou seja, ele já está com os metadados lá atrás do arquivo. Depois, a gente vai encaminhar efetivamente para o ambiente de gestão. Que é aqui, a recolha. Que é o ambiente, no nosso caso, por exemplo, para um repositório confiável. Recolhe. Então, mas aí ele precisa estar no... Desculpa, aí ele precisa... Esses metadados, eles precisam estar já colocados no representante, no arquivinho. No seu JPEG, no seu TIFF. Já tem que estar ali. Exato, é isso que eu estou... É exato. Porque, assim, lá no arquivo emática, quando você coloca, né? Quando você coloca aqui nesse ambiente, você tem um aspecto que é justamente você somar esses com os descritivos. Título, dimensia de suporte, âmbito de conteúdo, essas coisas assim. Data. Aí, o que acontece? Quando ele soma e ele guarda com tudo isso, ele espelha isso lá no Atom. Eu não preciso preencher mais nada. Ele dá acesso direto já a esses dados. Então, vejam, são dois metadados do próprio representante digital e mais os metadados descritivos. Então, é exatamente isso. E aí, depois, a destinação final, que é quando a gente entrega para os nossos setores de conservação. A gente vai lá, pega a caixinha e coloca dentro do... A gente pega a caixinha e coloca dentro da área de guarda, da reserva técnica. Aqui, sim, né? Os equipamentos, né? Nós temos vários tipos de equipamentos aqui. Desde scanner de mesa, scanner planetário, de alimentação automática, grande formato, 3D, câmeras fotográficas, celulares. Gente, de verdade. Tem celular dos meninos, dos nossos estagiários, que são melhores que os scanners. Tem o CMU? Sim, tem. Por quê? Porque a tecnologia, ela tem um processo de obsolescência muito rápido. E a gente não tem dinheiro para acompanhar esse processo. Nem tem como. Então, assim, por isso que eu digo, investir em equipamento é uma coisa muito, muito delicada. Pressupõe, primeiro, conhecer o acervo. Meu material é novo ou ele é mais velho e delicado? Eu posso digitalizar, por exemplo, os meus documentos em um scanner de alimentação automática? Sabe esse que eu boto papel e vai puxando ali? Pode, depende. Nós temos material no CMU que é uma coleção de bancos de registros, ou seja, de bancos de ruas. Todo esse material foi gerado como xerox. Não é esse o ponto, tá? Até porque, para nós, se eu não tenho o original, o xerox, ele é o original. Se eu não tenho o original guardado. Agora, esse era um material novo. E a gente consegue, com esse material novo, colocar e tracionar ele sem causar um problema à estrutura física. Beleza. Mas a grande maioria dos documentos, não, não posso botar um processo do Tribunal de Justiça lá, sem chance. Assim, a gente achou que ia dar para fazer isso com os recortes de jornal que a gente tinha colados. Deus, pai. O primeiro, por sorte, que foi no finzinho. A gente precisou testar, mas não deu. Não deu. A gente falou, não, não coloca mais nenhum. Não vai. Mas é isso. Eu preciso comprar um scanner 3D? Se na minha instituição, todo o meu acervo, ele é basicamente de documentos, por exemplo, textuais? Que são planos? Vamos chamar de bidimensional? Que não é. A gente já conversou sobre, né? Mas que são planos? Preciso. Não. Eu sou um museu de escultura. Comprar um scanner 3D seria legal. Não tenho 3D. Fotografa. Não tem problema. Mas é importante pensar que é necessário conhecer os meus suportes, conhecer o meu acervo, para que seja possível pensar uma estrutura adequada para que a digitalização aconteça. E, gente, assim, eu trago esse exemplo. Ele não é um exemplo do CMU. Foi copiado pelo CMU, via Limeira, que nos mandou o desenho, que é justamente uma mesa de reprodução que o pessoal do Arquivo Público e Histórico de Rio Claro desenvolveu para digitalizar plantas. E, assim, gente, não serve só para plantas. Serve para qualquer coisa. Qualquer documento bidimensional resolve de um cartão de visita a uma, sei lá, uma planta, sei lá, a zero ou em tamanhos superiores. O que a gente fez? A gente copiou, adequou algumas coisinhas e aumentou o tamanho da mesa. Depois, à tarde, quando a gente for ao CMU, vocês vão ver. A gente chegou a essa mesa agora faz uma semana. A gente ainda não conseguiu montar ainda o equipamento de fotografia. Mas, gente, a câmera fotográfica que a gente usa, que é doação, melhor ainda, né? Ela custou, à época, 20 mil reais, uma câmera profissional, que foi de um projeto. Nós fomos cotar um scanner planetário maior, que a gente tem um lá, que, à época, custou cento e poucos mil reais, que, hoje, eu só não mando ele embora porque eu tenho dó e eu não quero ser a pessoa que mandou ele embora, entendeu? Eu quero que alguém mante, sabe esse igual término de relacionamento? Eu não quero ser eu, quero que seja o outro, né? Mas, é exatamente isso. Porque eu olho para ele e falo assim, cento e dez mil reais. Ele já tem mais de dez anos, né, e tudo mais. Mas, gente, um scanner, você precisa contratar manutenção. Se você não contrata manutenção de software, hoje, a empresa, para dar manutenção no software, que é a única empresa no Brasil que faz, ela quer trinta mil reais. Sem chance. E a digitalização, a gente já vê que as lentes estão sujas. Então, não tem condições. Então, cuidado, sabe? Então, estruturas ou ideias simples como essas funcionam muito, muito bem. Porque é isso, né? Que suportes e formatos eu tenho? Porque permite pensar em que equipamentos eu vou investir. Ou mesmo criar o equipamento. Cria? Ah, eu só consigo fazer na parede. Ah, eu vou prender e vou digitalizar no chão, planta, por exemplo. Gente, não tem problema. Mas, escolham soluções simples, né? Porque custa caro. Porque não é só isso. A gente acha que digitalização é só o equipamento, né? E aqui, nem precisem se esforçar para ler, mas são as recomendações do Conac. Essas recomendações, elas estão sendo revistas. As recomendações, elas têm muitos problemas com, por exemplo, em um último evento que nós tivemos, no ano passado, finalizando o projeto do V8, nós trouxemos a professora Thelma Madil, lá da Unesp, para falar. E a gente estava falando, justamente, de digitalização, né? E aí, a professora Thelma, no meio da palestra dela, ela falou assim, não, porque a gente está submetendo as nossas fotografias em PNG, né? E nananana, a hora que acabou, eu fiz assim, PNG? E o TIF, pelo amor de Deus, é TIF, não sei o que, ela falou assim, não. O TIF, para nós, ele está muito complicado, porque as fotografias vêm da assessoria de imprensa, e elas já vêm com uma qualidade, já todas em PNG. E nós percebemos que é mais leve que a quantidade de pixels gerada no arquivo TIF. E o PNG garante, até porque ele não vai ter distorção. Quem trabalha com edição gráfica sabe que quando a gente precisa mandar alguma coisa para alguém, se vai para a gráfica, vai ser mic. Se vai para a visualização em tela, tem que ser gerado RGB. Quando você gera PNG, você manda para qualquer lugar que não tem alteração de cor. E aí, o que ela falou? Ela falou, olha, a gente tem optado por isso e tem surtido um efeito muito legal. Eu falei, ah, duvido. Aí, a gente digitalizou um conjunto de fotografias em TIF e em PNG. A quantidade do tamanho dos arquivos é muito menor. E a qualidade, quando a gente compara, pega um ponto e abre a tela. A gente tem duas telas, a gente abre. É a mesma coisa, senão o PNG é melhor na qualidade. Então, a gente tem optado agora por fazer testes na digitalização de imagens em PNG. Ah, mas eu vou digitalizar minhas matrizes, por exemplo, de documentação textual. Tudo PNG. Tudo PNG. Por quê? Porque eu vou gerar meu PDF depois. É mais importante o meu PDF ser gerado sem compressão nenhuma do que eu ficar lá. Ai, porque esse livro, ele, com a quantidade de páginas, deu um giga de livro. Nossa, gente. Se eu tenho um acervo de 500 livros, pronto, sentou meu servidor. Se eu não tiver um servidor bom, com processamento adequado. As regras estão aí para serem quebradas. É só importante quebrar com, vamos dizer assim, com justificativa e depois de uma série de testes. Para a gente ver, por exemplo, hoje não saiam daqui fazendo tudo em PNG, pelo amor de Deus. Mas assim, nós estamos testando e tem funcionado muito bem em PNG, mais do que fazer a digitalização de outro jeito. Digitalizou o material, vocês aí sim vão propor as ações de informatização. Criando os pontos, organizando, isso que eu falei. Então, a digitalização, ela está num processo, e um processo que pressupõe tanto a preservação, mas também o próprio acesso também. Vamos dizer assim, nesse processo todo, né? Verificar os dados e o ambiente da informatização. Então, onde a gente vai estar colocando, é seguro? Lê, eu vou contar. Assim, nós tivemos um caso em Limeira, que depois desse caso, ele foi muito assim, eu tenho me preocupado muito. Que foi o seguinte, nós instalamos lá, nós tivemos uma instalação do Tainacan, lá em Limeira. E foi uma instalação muito boa. Foi o primeiro Tainacan instalado em um museu municipal. Foi assim, né? A gente gosta de fazer assim, sempre os primeiros, né? E aí, deu tudo muito certo. A gente tinha um banco de mais de, acho que eram uns 3 mil registros colocados lá. Trocou a gestão municipal. Aí, resolveram criar um outro site para a prefeitura. Até aí, tudo bem, não vejo nenhum problema, né? Estava direcionado e tal. Só que o Tainacan, ele estava como o site do museu também, porque como está no Wordpress, a gente pode desenvolver os campos, tudo lindinho, do jeito que a gente queria. Tinha área de publicação, de visita mediada. Gente, tinha o softwarezinho, um plugin também, que o pessoal do Tainacan também desenvolveu para a visita mediada, testou em Limeira. Gente, assim, era um exemplo. A gente saía falando para todo mundo, é um exemplo. Eu mesmo usava em Limeira, a gente fez isso. Trocou, foi desenvolver o site. Perderam os caminhos, corromperam. A gente não consegue achar mais nada. Acha tudo mais ou menos. Querem propor soluções igual a baixo para a gente com softwares proprietários. atrelados à empresa que hoje está ligada ao site. E assim, um trabalho de anos, anos, todo jogado no lixo. A gente não consegue ter acesso às tabelas, porque na época o pessoal do Tainacan trabalhou nas tabelas, eles modularam com vários aplicativos deles para criar uma organização. Nós não tivemos, porque eles fizeram isso internamente, ou seja, modularam lá. Mas estava tudo redondinho, tudo perfeito. Perdemos todo o trabalho. Então, o que isso significa? Que mesmo os nossos ambientes, que a gente acha mega seguros, eles precisam ter protocolos. Protocolos, inclusive, de organização desse espaço. De autoridades e de responsabilidade sobre aquele ambiente. Porque é isso, a gente garante, está tudo na nuvem. Desligou a nuvem, perdeu tudo. Não consigo recuperar. Eu vejo como que, aí às vezes fica igual a botar no pendrive. Fica igual a botar no HD. No final das contas, eu não consigo dar acesso. E essa, então, informatização, como a gente associa da digitalização, mais a documentação, que vai dar o acesso digital nos bancos de dados. E pensar sempre essa interoperabilidade nos dados. E é isso, por enquanto. Agora, acho que a gente pode passar para uma conversa com vocês, até o nosso horário. É isso, gente. Luiz Fabio. Luiz Fabio. Exato. E assim, isso é mais comum do que parece. E vejam, eu ia comentar isso. Numa empresa nesse porte, quem dirá nós, nos nossos museus de pequeno, médio porte, e às vezes museus de grande porte. Então, assim, esse processo de digitalização, ele é simples. Colocar em um scanner as coisas é muito simples. Mas não é só isso. É um processo que, o que eu quero mostrar, é que entrar é necessário. Até porque, hoje, a nossa política de abertura e de, vamos dizer, de espraiamento da nossa informação depende disso. Por exemplo, o SEMI hoje tem políticas de difusão. Todas elas se pautam naquela coisa, se eu não aguento o pessoal da difusão virar e falar assim, está digitalizado? Está fácil de ser acessado? O fácil de ser acessado é estar digitalizado. Então, assim, a gente vê que tem muitos canais que se beneficiam do processo da digitalização. Mas é esse cuidado muito grande que a gente tem que ter. Se a Apple teve isso, né? E, gente, assim, eu não trouxe porque, né, é só um comentário. Mas parece muito simples. Mas tem uma digitalização que eu não sei se vocês já viram que rola, que é uma digitalização de algum tribunal de justiça, eu acho que do Nordeste, que digitalizou uma folha de um processo com uma mosca. Com uma mosca. Digitalizou a mosca lá e digitalizou. Gente, é só assim, é impossível, né? Porque você olha para o documento e você põe, assim, mas só para a gente ver. Vocês vão falar, ah, mas a digitalização de empresa terceirizada, eu opto sempre, acho que a digitalização no local é sempre a melhor, sabe? Mas, ah, é terceirizada e não olha e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ninguém conferiu esse arquivo digitalizado porque botou a mosca, tudo bem, né? Aham. 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 Do jeito que está. Do jeito que está. Do jeito que o bloco não queimou com eles, né? O bloco não queimou com eles, né? Não, mas é... Esse que é o ponto, que assim, uma coisa é você pegar, por exemplo, peguei um documento que ele, por si, está ali, com todos os seus problemas, ok. Outra coisa é você digitalizar o negócio com o bicho, né? É, exatamente. Então, assim, esse cuidado que a gente precisa ter da gestão, aqui no CEMIU a gente mesmo faz. A gente mesmo faz. Por isso que é um trabalho mais lento, né? Porque a nossa equipe e os nossos equipamentos não são também tão volumosos, né? Mas é uma, vamos dizer assim, é um pressuposto nosso de fazer internamente para não terceirizar. Porque a gente sabe que os exemplos de terceirização que nós conhecemos podem ter empresas boas. Mas, infelizmente, os exemplos que a gente tem de terceirização são muito complicados, né? E foi, né? A gente usa, por exemplo, quando a gente vai fazer negativo, assim, seguindo um pouco o CONARC, né? Os negativos, os flexíveis de uma forma geral e até negativo de vidro, a gente opta por 3.000 dpi. Aí, essa resolução que é a resolução maior. Mas, por exemplo, eu vou fazer uma ampliação fotográfica 3x4, né? Ela por si, se eu for fazer ela em 600, a possibilidade de ampliação desse material, ele também vai ser reduzido. Porque o formato dele, né? Vamos dizer assim, o tamanho dele já é reduzido naturalmente. Então, fotografias pequenas, menores que 10x15, a gente tem optado por subir a resolução por conta, fazendo, por exemplo, 1.000 dpi ou 1.200 dpi, quando é o caso. Até para tentar melhorar um pouco, vamos dizer, a possibilidade de ampliação do material. É mais por isso. Respondi, só vai. Respondi? Respondi. Até digitaliza sozinho, né? Assim, você vai, ele pega e vai. Não, até porque a maior parte dos scanners, elas já digitalizam com filtro. Ele já coloca, por exemplo, os nossos no 100 mil, quando a gente coloca, estou falando de scanner de mesa mesmo, não é de meio milhão, não. Scannerzinho de 3 mil reais, assim, você coloca, quando ele digitaliza, ele automaticamente, até, por exemplo, ampliações fotográficas, vamos falar da fotografia, que fica mais fácil, né? Mais esmaecidas, ele automaticamente, ele tem já por padrão, uma regulação de brilho de contraste. Então, ele mexe tudo. Então, o que tem que fazer? Ir lá e desligar todas as vezes e ele força todas as vezes. Você mexeu, ele puxa, mexeu, puxa. Agora, assim, é subjetivo, não tem jeito. Não tem como. O que você tem que garantir? Que aquilo que, os seus equipamentos, o que inclui não só o scanner, mas também, por exemplo, os monitores, eles estejam regulados. Quem pode fazer regulação para você? Geralmente, o pessoal do TI sabe fazer. Dá para você entrar lá no próprio, na própria, nas personalizações? Não, é coisa simples. Você tem, às vezes, softwarezinho, você baixa da internet, ele mesmo regula para você. Então, assim, isso dá para fazer. É, é, não, é muito, é muito tranquilo. Outra coisa que dá para você fazer, que, por exemplo, lá no CEMU a gente não faz, mas o ideal seria você digitalizar tudo ou fotografar tudo com régua de cor, com escala cromática. Porque aí você dá a possibilidade da pessoa a entender a regulação dos tons. Você pode colocar isso. A gente vê muito isso para objeto em museu. Mas até para. Por quê? Por quê? Porque a gente de arquivo ou a gente de biblioteca só está preocupado com a bendita informação. Parece que o suporte não importa. Então, se a cor ficou um pouquinho mais amarela ou se ela ficou um pouquinho mais vermelha, não importa. Assim, eu já escutei muito assim. Está dando para ler? Toca para frente. Até porque tem uma outra coisa. Se a gente pegar a resolução do CONAC, aquela lá atrás, ela vai dizer que se você estiver preocupado só com o texto, por exemplo, um jornal ou um documento textual qualquer, você pode digitalizar a escala de cinza. Você não precisa digitalizar colorido. Essa a gente riscou. A gente faz o colorido até porque é importante, né? Tem manchas, tem cores, tem coisas ali que, inclusive, dizem respeito aos manuseios, ao tempo. Então, não é só há o velho porque é bonito, né? É porque diz muita coisa sobre o suporte. Mas existe a possibilidade de se fazer na escala de cinza. A gente vê muitos jornais digitalizados. A hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é digitalizada toda preta e branco. Entendeu por quê? Porque o objetivo é a informação. É complicado. É isso que eu venho falando. Eu acho que parece que o arquivo é a informação e parece que a área de museus está muito preocupada com o suporte. Então, se é assim, se é para a gente obrigatoriamente definir desse jeito, o que não é, então vamos somar todo mundo e vamos fazer o meio tempo, o meio termo, que todos nós estamos preocupados com o suporte e com a informação. Dar acesso aos dois de formas iguais. Nenhum e nem outro ponto é menos importante, né? Vamos dizer assim. Aí eu acho que resolve o seu problema. Mas é isso, claro que tem. Porque é igual, eu tinha um estagiário de ciência da computação. Para digitalizar era muito bom. E eu falava, gente, mas está igual. Ele falava, não está não. Não está não. E eu prefiro confiar nele. Porque assim, ele regulava. E ele regulava assim, vai para cá, para lá, para cá, para lá. Porque chega uma hora que você olha e fala, não, está igual. Está igual. Não, é um toquinho para cá. E ele entendia demais, um toquinho para cá. Gente, você vê, eu tenho período. Esse período é o dele, a qualidade é infinitamente menor. Mas é isso. Nós temos que tentar forçar o máximo possível para, né? Sim. Sim. E, Roberta, se eu puder ir até, além do que você está falando, até o espaço que eu tenho para a guarda. Porque, assim, gerar uma imagem preta e branco na escala de cinza é muito menor. Então, assim, eu acho que são pontos para serem ponderados, sim, Roberta. Ah, é importante. Eu só acho importante que, independente de como a instituição vai trabalhar, qual é a natureza da instituição, que exista um padrão, sabe? Que exista... Então, vai iniciar. Então, claro, e que não é um padrão que é fixo. Ao longo do tempo, esse padrão vai se modificando. É natural. Mas que, pelo menos, vocês consigam dar ataque assim, ó. Começamos hoje esse projeto. Projeto interno, que pode ser um projeto micro, como o nosso. Pode ser um projeto da instituição, como o todo, mas que tem um começo. E que deste começo em diante, eu consigo ter um diário de demonstrar que, a partir de hoje, o projeto de digitalização da Câmara, do CMU, sei lá de onde, ele é desse jeito. E ele funciona disso, seguindo essas normativas. Por exemplo, nós, o CMU, seguimos as normativas do CONARC. Mas hoje, a gente está vendo que elas, não só nós, né? Mas o próprio CONARC está revendo, né? Mas que, de alguma forma, está ali para, vamos dizer assim, hoje já não faz mais tanto sentido. Até porque a geração de material digital há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, de representantes digitais, era uma. Hoje, completamente diferente, né? Exato. Exato. Exatamente. E o seu manual não precisa ser igual ao meu, não precisa ser igual ao da Roberta, não precisa ser igual a de ninguém. Ele tem que fazer sentido para a sua. É. Como? Ah, você está de indicar assim com... Ah, tá, tá. Agora que eu entendi. Não, não. Sabe o problema? Não, a gente não faz isso. Até aquele, assim, rasgado. É, não, a gente não faz isso. Até porque, assim, ó, se a gente não consegue, por exemplo, digitalizar por ter qualquer problema no documento, no suporte, isso vai para a conservação direto. Direto e depois volta para a gente, vamos dizer, preparado para a digitalização. Não, não, não. Não, por isso... Não, por isso que eu comentei que a conservação tem um trabalho natural dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma frente que só atende a digitalização. Que é o quê? Abrir um documento, arrumar o rasgo de um jornal, algo que quando vai para o, vamos dizer assim, que vai para o scanner, não vai causar nenhum problema. Porque, por exemplo, eu não vou ficar juntando fragmento de jornal com o dedinho para poder digitalizar. Não, eles já vão fazer o reparo necessário, né, para que a gente consiga fazer o trabalho. Que inclui limpeza, remoção de qualquer tipo de metal e coisas do tipo. Estabilização do documento. É porque, no caso de um scanner, se eu pressiono um scanner de mesa, se eu pressiono um documento que já está fragilizado, a possibilidade dele se romper é maior ainda, né? Não, por exemplo, tem uma poeira e eu vou lá e eu trato digitalmente para remover ela. Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. Esse remoção de poeira, remoção de cisco, essas coisas. Não, desliga tudo. Desliga tudo. Deixa como o documento está. Mesmo com a poeira. Agora eu entendi. É a matriz mesmo. Exatamente. Agora que eu entendi. Não, aí se quiser, você trata. A gente tem muitas fotografias que vão para a exposição e que passam por processo de tratamento digital. Limpa, tira buraco, onde dá. Aí é outra coisa. A exposição, né, essa comunicação é uma coisa. O que a gente está gerando de matriz do documento, aí tem o caráter, vamos dizer, do autêntico, né, dele, de manter o integral do documento como ele é. É, exatamente. Exatamente isso. Pessoal, por conta da hora, a gente vai precisar encerrar porque a gente tem almoço agora e volta às 14. Então, é? Exatamente. Então, eu queria agradecer pela paciência de vocês por essa manhã. Espero que tenha sido de alguma forma aproveitoso, que não tenha sido coisas muito óbvias para todo mundo ou que seja para a gente conversar. e espero vocês na parte da tarde, então, para a nossa primeira reunião da rede e, no final, a gente vai fazer uma visita guiada lá no CMU. Tá bom? Aqui mesmo, aqui mesmo. A gente vai fazer até umas quatro e depois a gente vai para o CMU. Bom? Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado. E aí